também, representando a FETAENG. Declaro aberta a segunda reunião extraordinária da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização da primeira sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. A presidência solicita que os deputados e deputadas façam seu registro biométrico no terminal. Para tanto, nós vamos aguardando aqui que os deputados e deputadas... E a gente vai suspender por alguns minutos para a gente poder acertar aqui a participação. Está bem? Bom dia. Bom dia. Bom dia, gente. Estão reabertos os trabalhos. A presidência solicita que os deputados façam seu registro biométrico no terminal. Para tanto, aperte o comando registrar presença e posicione a digitão no leitor, observando se a presença foi computada. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da data da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir, votar proposições da comissão, debater a incorporação do município de Santo Antônio do Jacinto ao Estado da Bahia e o projeto de manejo do Parque Nacional do Alto Cariri, coordenado pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, de CEMBio. A presidência acusa o recebimento do projeto de lei 14 de 2023 e avoca para si a relatoria. Passa a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. A presidência convida a tomar assento na mesa os seguintes convidados. O senhor Wilson Luiz da Silva, presidente da Federação dos Trabalhadores da Agricultura de Minas Gerais, Fetaeng. A senhora Luzia Alves dos Santos, vice-prefeita da Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Jacinto e presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Itamar Alves Viana, presidente da Câmara Municipal de Santo Antônio do Jacinto. O senhor Éder Silva, coordenador de informações territoriais, da Fundação João Pinheiro, representando Elger Marra Lopes, presidente da Fundação João Pinheiro. A senhora Eliane Maria Mota Baeta, pesquisadora em ciências e tecnologia, também da Fundação João Pinheiro. Nessa ocasião, representando a senhora Eleonora Cruz Santos. Também convidamos Frederico Drummond Martins, coordenador regional do ICMBio, representando o Bernardo Ferreira Alves de Brito, diretor substituto do Instituto Chico Mendes de Conservação. Sr. Charles Batista dos Santos, representante da comunidade Santa Maria. E Reginaldo Teles da Silva, também representante da comunidade Pachês. Ex-Pachês. Na medida que outros convidados forem chegando, a gente chama para compor aqui conosco a mesa. Também foram convidados a Companhia Energética de Minas Gerais, que encaminha a seguinte correspondência. Atendendo a solicitação da Comissão de Assuntos Municipais, formulada com base em requerimento do deputado Leléco Pimentel, para participar de audiência pública, que se realizará na LMG, no dia 11 de maio, e quinta-feira às 10 horas, a qual terá a finalidade de debater a incorporação do município de Santo Antônio de Jacinto ao Estado da Bahia, e o projeto de manejo do Parque Nacional do Alto Queriri, coordenado pelo ICMBio, lamentamos informar que, por motivo de outros compromissos já assumidos, não será possível a participação de representantes da CEMIG nessa audiência. Contudo, de modo a não haver prejuízo à condição do assunto a ser tratado nessa audiência, informamos que a CEMIG, subsidiária da Companhia Energética Minas Gerais, CEMIG Distribuição subsidiária da CEMIG, possui concessão para prestação de serviços de distribuição de energia elétrica com as poligonais que definem essa área de concessão. Assim, entendemos não haver mudança das poligonais da concessão, caso haja alteração no município de Santo Antônio de Jacinto. Continuamos à disposição para quaisquer outras solicitações se fizerem necessárias, atenciosamente. Elieza Franco Scorreia, relacionamento adicional da CEMIG. Também, aqui, justificativa da José Ricardo Ramos, subsecretário de Assuntos Fundiários. Seletíssimo senhor deputado, com os meus curjais cumprimentos, agradeço o convite para participar da audiência pública, que se realizará no dia 11 de maio, quinta-feira às 10 horas, que tem por finalidade de debater a incorporação do município de Santo Antônio de Jacinto ao Estado da Bahia e o projeto de manejo do Parque Nacional do Alto Queriri, coordenado pelo Instituto Chico Mendes. Cabe ressaltar que o teor dos assuntos que serão debatidos não tem relação com as atribuições da Secretaria de Assuntos Fundiários, uma vez que versa sobre gestão de território e projeto de manejo de parque. Portanto, conforme o decreto 47.783, esta subsecretaria de Assuntos Fundiários detém competência apenas sobre a regularização fundiária de áreas devolutas rurais. Sendo assim, agradecemos o convite e nos colocamos à disposição. José Ricardo Ramos, subsecretário de Assuntos Fundiários. Também outra justificativa de Pedro José Campos, superintendente de regularização fundiária. Senhor deputado, cumprimentando cordialmente, apresentamos aqui agradecimentos pelo convite. A audiência pública se realizará no dia 11 de maio, às 10 horas. Infelizmente, na referida data, estarei em audiência pública no município de Viçosa, agenda essa que já está compartilhada com a prefeitura, em matéria e munícipes. Cumpre destacar que o teor dos assuntos que serão debatidos não tem relação com as atribuições da superintendência, uma vez que vessa sobre gestão de território e projeto de manejo do Parque Nacional. Portanto, conforme o decreto 47.783, a superintendência detém competência apenas para a regularização fundiária de áreas devolutas do Estado. São essas as justificativas. Aqui, a presidência quer registrar as seguintes presenças. Relação dos vereadores que estão conosco, o Itamar Alves Viana, presidente da Câmara, a Laílza Lucilva Bandeira, que é a primeira secretária da Câmara, Carlindo Ferreira da Silva, também o vereador Fábio Pereira Lacerda, o vereador Agnaldo Neres de Souza, o vereador Genésio Gil Teixeira e citamos aqui a Bimael Silva de Santos. Quero também registrar que já está a caminho, o prefeito Esdra Travares Bandeira, que daqui a pouco estará conosco. A Marilene, secretária de Agricultura, também registramos. Rany N. É secretário, gente? Ah, o Rany N. É mesmo. Ex-prefeito. Está bom. Hoje nós somos meia-meia, metade homem e metade mulher, então está tranquilo. Mas é isso, gente. Mas registramos aqui a presença do secretário Rany N e ex-prefeito do município. A Marilene também da FETAENG, a gente está aqui conosco. Secretária Agrária. É da Secretaria Agrária? Agrária. Ah, pois bem. Ficou bom. Então, aqui nós estamos com a presença bem expressiva dos munícipes, da população, das associações e também do governo municipal. Obrigado, gente. Então, vamos dar início, não é, Leraco? Sim, eu só gostaria de trazer uma. Pois não? Uma pela ordem. Pela ordem, senhor presidente. Primeiro, agradecê-lo. Esta comissão, hoje tem dois companheiros, podem ter certeza. O presidente do Partido dos Trabalhadores, o deputado Cristiano, que também é presidente desta comissão de assuntos municipais e regionalização. E eu sou vice-presidente desta comissão, acumulando também a vice-liderança do Bloco Democracia e Luta. E, nesse sentido, o acolhimento nesta comissão se dá para um tema muito importante. Primeiro, lembrar, Wilson, que esta comissão teve o seu auge quando ainda da criação dos municípios, e olha que a última criação que nós temos aqui remonta, sim, de um grupo de municípios na década de 90, ano de 96, 98. E passou a ser também um espaço para além desta importante tarefa de cuidar de elementos importantes que hoje fazem parte da nossa história. Por exemplo, a criação das regiões metropolitanas, aí feito a região metropolitana de Belo Horizonte e, no estado de Minas, também região metropolitana do Vale do Aço, é um efeito da regionalização. Nós tratamos dos temas da moradia, do tema da mobilidade, do saneamento e do planejamento. Por isso, esta comissão afeta o tema de hoje e que eu quero aqui parabenizar de antemão a presença de muitos mineiros, mas que saíram pela condição que estão hoje, lá da Bahia, para vir à Assembleia Legislativa de Minas Gerais, para trazer a sua justa e culturalmente e politicamente correta reivindicação do seu pertencimento ao estado de Minas Gerais, mais especificamente ao município mineiro de Santo Antônio do Jacinto, em que pese a grande responsabilidade que esta população tem por pertencer a dois parques estaduais e um parque nacional, um parque federal, sob a responsabilidade do ICMBio, que é o Parque Nacional do Cariri. Além disso, nós temos aqui a alegria daqueles que saíram ontem, seis da manhã, ontem, seis da manhã, para poder chegar nesta audiência das dez da manhã. Mas eu queria chamar a atenção para este caso das comunidades de Pachés e Corgo Santa Maria, do Santo Antônio do Jacinto, Minas Gerais e do Parque Alto Cariri. A legislação vigente atualmente não existe no Brasil uma orientação de nenhum órgão deliberativo do assunto que determina a forma como os limites devem ser definidos entre estados e municípios. Então, nós estamos diante de um hiato, de uma vacância na legislação federal. Por isso, a grandeza deste assunto aqui, presidente Cristiano, porque nós vamos, com este testemunho dessas comunidades, trabalhar para uma legislação federal. Por isso, o deputado federal Padre João fez questão, com a presença do Wilson, nós participamos remotamente, de travar este debate na Câmara. E parte dos que estão aqui presentes, primeiro foram a Brasília, e hoje vem a Assembleia Legislativa em Belo Horizonte. A Constituição de 88 nos orienta que é competência dos estados e municípios realizarem suas respectivas delimitações e, caso não resolvam, caberá à União determinar os limites litigiosos, conforme previsto nos artigos 48 da Constituição Federal e no artigo 12 dos atos dos dispositivos transitórios a seguir. A Constituição diz o seguinte, cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do presidente da República, não exigida esta para o especificado nos artigos 49, 51 e 52, dispor sobre todas as matérias de competência da União, especialmente sobre, inciso V, limites do território nacional, espaço aéreo e marítimo, e bens do domínio da União. E a ADCT da Constituição Federal de 88, do artigo 12, parágrafo 2, diz ainda, os estados e municípios deverão, no prazo de três anos, a contar da promulgação da Constituição, promover, mediante acordo ou arbitramento, a demarcação de suas linhas divisórias atualmente litigiosas. É o nosso caso. Podendo, para isso, fazer alterações e compensações diárias que entendam ou que atendam aos acidentes naturais, critérios históricos, conveniências administrativas e comodidade das populações limítrofes, que é também o caso. Porque nós estamos tratando de comunidades que buscam os serviços e as políticas públicas dentro do município de Santo Antônio do Jacinto, não só pela comunidade, mas pelo sentimento cultural de pertencimento ao território. Aqui nós estamos dizendo de coisas tão profundas como, por exemplo, respeitar a sua ancestralidade ou seus pais. Nesse sentido, a nossa ancestralidade é mineira e os nossos pais, pai e mãe, são Santo Antônio do Jacinto e toda essa terra e natureza. Entretanto, não há qualquer regulamentação sobre a qual deve ser o procedimento ou metodologia que deverá ser utilizada neste processo de determinação de novos limites entre estados e municípios. O caso das comunidades Pachés e do Corvo de Santa Maria, de Santo Antônio do Jacinto e do Parque do Cariri. A legislação atualmente, ela traz esse caso para nós. No entanto, podemos iniciar as tratativas para solucionar a questão da seguinte forma. Aqui eu chamaria a atenção para os membros dessa mesa, porque vai partir de nós esta proposta para que esta comunidade saiba que veio aqui, mas que vai sair com orientações, vai sair daqui também com tarefas e nós todos concorrendo para a boa resolutividade e com a celeridade que nos exige os problemas apresentados. O início do trabalho foi realizado na audiência pública do dia 12 de abril na Câmara dos Deputados, a pedido do mandato Juntos para Servir, Padre João e Leleco, onde foram ouvidas as comunidades e órgãos competentes, confrontados os mapas das regiões, e restou comprovado que o Parque Alto Cariri, criado em 2010 e coordenado pelo ICMBio, considera que as comunidades Pachés e Corvo de Santa Maria pertencem ao município de Guaratinga do Estado da Bahia. Esse é o entendimento do ICMBio. A reunião técnica com o IBGE que ocorreu foi realizada no dia 13 de abril com o IBGE, com mandato Juntos para Servir, e representantes das comunidades e órgãos competentes, onde restou comprovado que o IBGE considera que as comunidades de Pachés e Corvo de Santa Maria pertencem ao município de Guaratinga, no Estado da Bahia. Desta reunião, restou encaminhamento para a criação de subcomissão especial para travar a legislação federal sobre as divisões político-administrativas do território nacional, requerimento aguardando aprovação. Dessa feita, presidente Cristiano, nós entendemos ser também possível essa metodologia de criação de uma subcomissão ou de um grupo de trabalho integrado para que, nessa audiência, que pretendemos ouvir as comunidades representantes de órgãos envolvidos e sugerir a criação desse grupo de trabalho com representantes do Estado de Minas e da Bahia e dos municípios do município de Guaratinga, na Bahia, e do município de Santo Antônio do Jacinto, em Minas, bem como envolver as universidades federais de Minas e da Bahia para formularem a metodologia e resolução da questão, inclusive a Fundação João Pinheiro, que aqui está. A apresentação dos trabalhos, o GT se reunirá periodicamente e terá o prazo também, nesses seis meses, uma sugestão de trabalho para apresentar uma proposta de solução aplicável ao caso. Então, eu devolvo a presidência ao deputado Cristiano para que possamos, sabendo dos objetivos e desse histórico, também conduzir bem esta audiência pública. Obrigado. Obrigado. Muito bem, agradecer aqui ao deputado Leleco, cumprimentá-lo pela iniciativa de trazer essa pauta tão importante para ser discutida aqui na Assembleia Legislativa em defesa dos municípios mineiros, em defesa do município de Santo Antônio do Jacinto. O Leleco está bem empenhado sobre esse tema aqui, dizer que a comissão estará à disposição para instituir o grupo, para poder designar o companheiro Leleco como nosso coordenador dessa pauta tão importante na Assembleia. Leleco, então, eu te cumprimento. Obrigado. Pessoal, agora precisamos combinar nossas metodologias. Mas antes aqui eu tenho que convidar o prefeito, o prefeito Ezra, parece que chegou, não é isso? Prefeito, por favor, compor a mesa conosco. E registrar aqui. Representamos, cumprimentamos e registramos também a presença da Samara Mota, que acompanha a nossa audiência pública de maneira remota, representando o deputado federal Padre João. Obrigado, Samara. Agora, gente, nós vamos combinar metodologia, a gente tem início, meio e fim, para cumprirmos os objetivos da nossa audiência, senão falamos bastante e acabamos não tendo os encaminhamentos. Então, nós queremos propor um combinado aqui, Leleco, de um tempo de fala dos colegas da mesa, depois a gente devolve para o público, vamos combinar aí algumas intervenções, três minutos e volta para a mesa para o encaminhamento. Então, nós vamos ter uma audiência que a gente vai trazer o problema, fazer os debates e, no final, os encaminhamentos pertinentes para tentar buscar soluções. Pode ser assim? Você tem uma preferência de ordem? Eu creio que... Problematizar? Para reputar o histórico aqui, a gente poderia ter a participação da Luzia, depois do Wilson. Ok. E aí a gente vai buscando também a participação da Fundação Juntana. Está bem. Então, eu passo a palavra para a Luzia. Pode ser, Luzia? Depois do Wilson, ok? Bom, Wilson. Então, você está com a palavra. Fique à vontade. Cumprimento aqui a mesa na pessoa do deputado Leleco e cumprimento também aos companheiros da comunidade Córrego Santa Maria e Pachés. Santo Antônio do Jacinto é um município que está localizado no Baixo de Aquitionha, lá na divisa com o estado da Bahia. É um município que tem no seu histórico a agricultura familiar muito presente. Temos uma reforma agrária natural. Santo Antônio é de pequenos agricultores e trabalhadores rurais. Fazendo o cadastro ambiental, a gente foi informado que parte daquele território estava localizado dentro do município de Guaratinga. Mas, sem que a gente tivesse nenhuma informação dessa alteração de divisa, acreditamos que fosse ali só um pequeno erro, que não fosse trazer algo maior de prejuízo para aquelas duas comunidades. E aí a gente não deu muita importância para aquilo. E aí, no dia 1º de março de 2023, a gente foi, eu, enquanto representante do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, eu fui chamada para uma reunião com o ICMBio, onde iria ali iniciar, fazer alguns levantamentos, para que fosse elaborado o plano de manejo do Parque Nacional Alto Cariri. Mas, até então, nem eu, enquanto representante da categoria, e nem os agricultores que residem dentro daquela área tinham esse conhecimento, que ali fosse parte do território do Parque Alto Cariri. E lá foi que a gente ficou informado dessa situação. Mas, até aí, a gente ainda não tinha tanta dificuldade, até que os nossos agricultores fossem buscar algumas políticas públicas para investimento lá na sua área. Que foi informado que, da forma que está sendo o território no município de Guaratinga, e a documentação sendo Santo Antônio do Jacinto, eles não poderiam acessar, pelo menos por enquanto, o PRONAF, que é um programa que vem ajudando há anos a agricultura familiar, não só do Baixo de Aquitinhonha, mas como de todo o Brasil. Aí, a gente pediu, solicitou ajuda junto aos deputados, que foi tirada uma data para a nossa audiência em Brasília. Hoje, o nosso sentimento é de que a gente não pertence a nenhum dos dois territórios. Essa comunidade, hoje, tem o sentimento de que ela não tem identidade, porque ela não é, legitimamente, nem Santo Antônio e nem Guaratinga. E isso é um sentimento muito ruim. Você não saber ao que você pertence, você não ter essa identidade garantida. Nós temos em mãos documentos de 1979 registrados em cartório de Jacinto, que é um órgão de fé pública, que diz que essas duas comunidades, esse território pertence a Santo Antônio do Jacinto, Minas Gerais. Agora, vem essa dificuldade que está tirando a paz, o sossego dessas comunidades. Hoje, a gente tem relato de pessoas que estão preocupadas, sem saber o que eles vão fazer. Porque retirar, gente, uma comunidade do seu território é acabar com a sua história. São pessoas que estão ali há mais de 100 anos, que essas propriedades vêm passando de geração em geração, e que hoje estão na mão de filhos, na mão de netos, na mão de bisnetos, e que amanhã pode ser que não esteja na mão de nenhum deles. E isso mexe com o emocional da nossa comunidade. E nós não somos contra nenhuma questão de preservação ambiental. Porque, se hoje existe algo lá que o ICMBio quer continuar preservando, é porque essa população que aqui está vem fazendo essa preservação. Porque, senão, não tinha nada. O agricultor familiar não é responsável pela destruição do meio ambiente. Porque o agricultor familiar é quem mais preserva, é quem mais cuida do meio ambiente, é quem mais trata a terra e o meio ambiente como mãe. Então, o que nós queremos aqui não é desmatar, não é nada disso. O que nós solicitamos hoje e chamamos a atenção das autoridades que podem fazer alguma coisa por esse território, é que nós permaneçamos onde estamos e como estamos. A nossa solicitação não é para fazer desmatamento, porque lá não existe mata mais. Lá não é uma comunidade onde tem grandes propriedades que contêm vegetação, que possa amanhã ser destruído. Lá existem agricultores familiares que cuidam com muito carinho da sua propriedade, que produzem. Falaram que lá não... Deixa eu concluir. Falaram que lá a comunidade não produz. Isso não é verdade. É a comunidade que mais produz, que mais fortalece a feira livre do município de Santo Antônio, é Correio Santa Maria e Pachese. Muito obrigado. Agora a gente vai ouvir aqui o companheiro Wilson, presidente da FETA-ENG. Desculpa. Bom dia a todas e todos. Eu quero cumprimentar... Eu quero não, o cumprimento, né? Deixa eu me corrigir aqui, o presidente dessa audiência pública, nosso amigo, deputado Cristiano Silveira. Cumprimentar e parabenizar, e pelo autor do requerimento, essa audiência pública aqui, na Assembleia de Minas Gerais, o deputado Leleco. Cumprimentar o prefeito municipal. Cumprimento também a nossa amiga, querida, vice-prefeita, presidente do sindicato nosso de Santa Maria, do Santo Antônio de Jacinto, companheira Luzia. Cumprimentar todos da comunidade, dos dois corgos, Pachese e Santa Maria, assessores, assessora, a nossa diretora de agrária da FETAENG, Marilena, a nossa assessoria da FETAENG aqui presentes. Cumprimentar aí... Eu quero cumprimentar, me permita aí, com licença, em nome das mulheres, Alaúza Luz... Alaúza, desculpa aí, Luz, que é vereadora do município, praticamente o presidente da presente, todos. Eu quero também cumprimentar, de uma forma especial, pedindo licença aí, ao nosso amigo, ex-prefeito de Santo Antônio, Raniene, que é o atual secretário de Agricultura, que o nosso presidente da audiência aqui quase que fez uma junção, Marilene e Raniene, e deu outro nome, né? Então, é importante. Gente, eu acho que a nossa presença aqui, da FETAENG, ela está aqui, meus caros deputados, no intuito de dar apoio à comunidade, lutar por aquilo que é certo. Quero completar também aqui o nosso amigo, vereador de Francisco Sala, no Norte de Minas, Lucas, o jovem, né? Está aqui conosco, que foi eleito agora coordenador estadual da Juventude de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais da FETAENG em Minas Gerais. Bom, eu cumprimento também aí os institutos, fundação que está aqui conosco, mas nessa comunidade, como nós participamos a convite do autor do requerimento na Câmara Federal do deputado Padre João, com a nossa participação, eu não preciso mudar muito do que eu falei lá, do que eu vou falar aqui. Primeiro, nós estamos do lado de vocês. Segundo, nós não somos contra o ICMBio. Terceiro, nós não somos inimigos do meio ambiente. Muito pelo contrário. O que a Luzia colocou ali, deputado Cristiano e Leleco, hoje, quem está preocupando mesmo com a preservação, com o meio ambiente, é o pequeno. Eu vi essa semana, não vou citar o local ou o nome, onde um grande produtor com milhares de hectares, ele tirou tudo, ele plantou tudo. E quando o Estado vai para mexer no grande, ele tem mais dificuldade. O pequeno, pela nossa desinformação, se não tiver as entidades, deputado que está do lado, preocupado, ele vai ficar deriva. Ele vai ser tratorado nesse processo, deputado. Então, nós estamos aí do lado de vocês. É por isso que tem os deputados que estão do lado do povão e tem um dos deputados que estão do lado do outro lado. Isso é democracia, e nós estamos aqui para isso. E é por isso que tem que ter audiência pública para debater aquilo que nós achamos, aonde estamos sendo atingidos, doutora Sônia. Eu também sou agricultor familiar, eu também tenho uma pequena propriedade. Ai, meu Deus do céu, se chegar lá alguma coisa para mexer nela, a minha vida é cultura. É uma história ali, como a nossa vice-prefeita colocou, de bisavô, de avô, de pai, de tudo que passou, são gerações. É cultura que passa naquela comunidade. Agora, o que me estranha também aqui é o Instituto Chico Mendes, que eu saiba para mudar um traçado geográfico de um Estado com o outro, depende do APEC, depende da lei federal, depende da Constituição Federal. E como pode nós termos duas comunidades localizadas no município de Santo Antônio de Jacinto, que é um dos 853 municípios que compõem o nosso querido Estado de Minas Gerais, nada contra a Bahia, que é mineiro, está colocado nesse projeto, nesse plano, nesse Parque Nacional do Cariri, como pertencente à Bahia. Não, se fosse Bahia, estaríamos discutindo lá na Assembleia Legislativa da Bahia, lá em Salvador, não aqui em Belo Horizonte, na capital dos mineiros. Então, o que eu quero aqui, presidente, que nós precisamos, não é que eu quero, que nós precisamos aí, por representante do Instituto da ICMBio, ter cautela com o plano manejo. Se nós estamos preocupados com a biodiversidade que está ali, como foi colocado, mas nós temos que preocupar com a nossa agricultura familiar, com a cultura, e, sobretudo, com as pessoas que são vidas, é um patrimônio daquele local. O nosso Estado brasileiro deu do rompimento do impeachment da nossa presidente Dilma, a reforma agrária só veio de marcha ré. Nós temos uma dificuldade, presidente, imensa de assentar uma família. E hoje, com quantas famílias que tem, parece que, salvo engano, 97 famílias, 97 famílias, eu não esqueci, estou com a cabeça boa ainda, o cabelo está branco, mas a cabeça ainda está boa. Quer dizer, se você tem dificuldade para assentar uma família, aí você desassenta por criação de um parque, 97 famílias, não é que nós somos contra o parque. Eu defendo. Eu sou agricultor familiar, eu defendo nascente, eu defendo encosta. Nós temos que cobrar, é dos grandes, que quer acabar com tudo. Então, no nosso caso aqui, da FETAENG, é nesse apoio aqui, deputado Leleco, que é autor desse requerimento, dessa audiência aqui, em defesa de vocês, estamos junto com vocês, e que temos que ter cautela aí, Marilene, com esse plano de manejo. Para que essa celeridade toda? Vamos resolver essa situação das 97 famílias que estão lá. Então, vocês podem contar aí com o apoio da FETAENG, naquilo que for possível. E outra coisa que eu queria citar, que eu falei lá em Brasília, deputado Silveira Cristiano, no presidente dessa audiência. Olha, tem documento de reconhecimento, salvo engano, de 1979, pela nossa extinta Fundação Rural Mineiras, a Rural Minas, eles têm, não é? Não é? Tem lá. Então, tem documento comprobatório que dá essa legitimidade, Raniene. E por que que essas... Não é que nós somos contra a Bahia, não, nós somos mineiros, nós estamos lutando pelos nossos direitos e não estamos sendo contra o parque. Então, nós não precisamos de colocar fogo nessa Maria Fumaça agora para fazer esse plano de manejo a galope, passando por cima, tratorando essas 97 famílias que estão lá no parque, nas duas comunidades de Pachés e Santa Maria. Então, é isso, as minhas palavras, mas são palavras da FETAENG, da nossa federação, o intuito de apoio está do lado de vocês. Muito obrigado. Obrigado, Vilso. Queria que, não, testemunho dessa luta incansável do Vilso em defesa da agricultura familiar, dos trabalhadores rurais, companheiro que sempre tenha participado efetivamente desses momentos decisivos. Viu, Vilso? Você é um cara que a gente tem uma grande admiração. Obrigado por estar aqui hoje conosco. Obrigado, Vilso. Continuando, vamos aqui agora ouvir o prefeito, prefeito Esdra, Tavares, Bandeira, prefeito de Santo Antônio de Jacinto e registro também a presença da doutora Gerta Almeida, procuradora do Estado da Bahia, da Coordenadoria do Patrimônio Público e Meio Ambiente, que está representando a procuradora-geral, Bárbara Camardelli, Loi, e dizer para a doutora Gerta Almeida, que é muito importante a presença dela conosco e daqui a pouco ela também vai poder fazer aqui a sua exposição. Então, passamos agora para o prefeito Esdra Tavares. Boa tarde a todos. Bom dia. Bom dia, não é? Em primeiro lugar, cumprimento aqui o nosso deputado Leleco por estar à frente disso aí, junto com a nossa vice-prefeita Luzia, ela que é muito querida lá pelo pessoal dessa comunidade, ao Charlin, a todos vocês aqui que acompanham a mesa, só temos que agradecer a todos vocês e agradecer também a todos vocês da comunidade Pachés, da comunidade Santa Maria, que realmente são os maiores prejudicados com esse fato. eu gostaria sim de pedir aos governantes, aqueles que podem resolver esse problema para a nossa população, porque o sentimento é muito grande desse povo. É um sentimento de perca, como a nossa vice-prefeita falou, a gente hoje, eles não sabem se já são baianos ou se são mineiros. Infelizmente, esse acontecimento é muito grave, para a nossa região, Santo Antônio, que já é um município que tem muitas dificuldades. E aí, essas comunidades, todos os custos, com transporte escolar, com estradas, com remédios lá na saúde, exames, tudo isso é dentro da nossa cidade de Santo Antônio de Jacinto. A gente perdendo essa parte dessa população, dessa comunidade, que são mais de 90 famílias, quase 300 pessoas, pessoas que criaram seus filhos, seus netos, pessoas que têm a sua sustentação daquele local, que realmente é a comunidade, as duas comunidades que mais são produtivas do nosso município, e quem falou que lá não produz, realmente está mentindo. Esse pessoal sobrevive daquelas duas comunidades, realmente a gente não pode aceitar que isso aconteça, essa perca para o município da Bahia. Eu espero que realmente essa audiência pública sirva para os governantes realmente voltar atrás para que nós possamos ter novos rumos para realmente atender a nossa população. cumprimento também aqui os nossos vereadores, agradeço aqui pela presença e quero deixar bem claro a todos vocês das comunidades, a nossa vice-prefeita, o deputado Padre João, a Leleco e a todos os envolvidos que estão nessa ação que o município de Santo Antônio está aqui à disposição de vocês para poder contribuir e ajudar da melhor forma possível. Muito obrigado e que Deus abençoe a cada um de vocês. Muito obrigado, prefeito. Agora, gente, vamos ouvir aqui os representantes das comunidades para a gente ver aqui sobre a perspectiva de quem está diretamente afetado. Quero convidar o Charles Batista dos Santos, que é o representante da comunidade de Santa Maria. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, gostaria de cumprimentar a mesa aqui presente o deputado Alec que pegou nossa causa e está empenhado em nos defender. O Padre João é outro que está aí na luta conosco e queria também agradecer que o prefeito, os acampos de vereadores presentes e, principalmente, as comunidades aqui presentes, Corco Santa Maria e Pachezes, que saíram de suas casas deixando seus afazeres para vir nos prestigiar e lutar pela causa que é ao bem de todos. Corco Santa Maria e Pachezes é uma comunidade que, igual a nossa vice-prefeita falou, é uma comunidade produtiva, onde que traz o sustento a muitos familiares no nosso município de Santo Antônio de Jacinto. E, a partir do momento, nós fomos surpreendidos porque nós, como os mineiros, a partir do momento que ficamos como baianos, foi muito constrangido, porque nós temos uma vida ali em nossa comunidade Corco Santa Maria e Pachezes, só um povo lutador, um povo trabalhador que está ali, ganhando seu pão do dia a dia e, ao mesmo tempo, ficou sabendo isso aí. Então, nós ficamos, tipo, um pouco sem identidade, não sabemos se nós somos mineiros ou se somos baianos, mas a nossa luta aqui é essa, de permanecer mineiros e mineiros sempre, e sempre residentes na nossa cidade, Santo Antônio de Jacinto, onde nós nos sentimos bem, nos sentimos felizes. E esse é meu aqui, apelo aos comandantes, aos governadores, aos que têm esse poder de nos ajudar. A comunidade Corco Santa Maria e Pachezes agradece a todos que estão nesse empenho, nessa luta, o nosso deputado Leleco e padre João, que pegou essa causa e nos está aí nessa luta, que sem uma pessoa aqui em cima ficaria muito difícil para nós vencer essa batalha, mas a luta nossa é grande e nós vamos vencer em nome de Jesus. E é isso do meu palavra. muito bem, obrigado, Charles. E agora, em seguida, o Reginaldo Teles, representando a comunidade do Pachezes. Bom dia a todos. Queria agradecer aqui a mesa que presente conosco aqui, a Câmara de Vereadores, o prefeito do município, Santo Antônio Jacinto, a presidente do sindicato, Luzia. Bom, como viu você falando, eu também estive na audiência em Brasília e tive também uma audiência aqui em Itaio Bim, que onde o BGE, quando o padre do João mencionou que a gente era maior produtores do município, o BGE nos chamou de mentiroso, porque discordou e chama de mentiroso. Então, se o mentiroso ele tem como produção maior produção de bananas, farinha, feijão, milho e criação de gado, leiteiro e de corte dos pequenos produtores rurais, eu acho que chamamos nós de mentirosos. Eu gostaria de confrontar o IBGE que ela o pesquisa e nos mostra quem são os mentirosos, somos nós ou somos eles, porque nós trabalhamos, o único das pessoas que trabalham em cima da agricultura femoriar, que não usa agrotóxico e veneno para produzir, somos nós, nós cultivamos a base da enxada e da foice. Eu também gostaria de agradecer aquela senhora que está ali, dona Lúcia, da comunidade de Santa Maria, que saiu de tão longe para vir aqui acompanhar, uma pessoa, você vê que é uma pessoa daquela idade, que foi criada lá dentro dos seus filhos, hoje tem netos, então, ela está na luta com nós, aqui, lesa, presente também, que tem terra na região nossa lá. presidente, eu creio que há um encurvo de informações sobre a divisa, porque lá a divisa está há mais de 100 anos, porém, a divisa do Corpo Timóteo foi dividida aos estados, os estados se concordarem até agora, até no momento, até 2020, porque agora vão mudar. cito aqui, a CEMIG, luz para todos, fez sua parte, colocou a energia para todo mundo, para toda a comunidade, a família estava ali, respeitando o limite do rio, a Coelba fez também a mesma coisa, hoje tem pessoas que moram na Bahia e tem energia de Minas, a mais de 3 quilômetros o padrão está em Minas, então, para que mudou, para que mudou esse mapa, essa linha de mapa que é o rio? eu creio que a diferença do final dessa linha, dessa divisa para a divisa atual são mais de 17 quilômetros, se pegar de linha reta da divisa do rio para a divisa centenária, que tem agora que se colocaram que passa sempre perto de um colégio que tem lá, que é do município de Santo Antônio Jacinto, são mais de 50 quilômetros, eu creio que se fosse possível a gente ter uma conversa com o governo da Bahia com o prefeito de Guaratinga, a gente também vai conversar, a gente está aqui para o diálogo, a gente não quer confrontar ninguém, a gente quer o diálogo, não precisamos brigar por isso, fazer baderna, apesar que nós temos a nova democracia, o diálogo, então, eu creio, o SMBio fala que a comunidade Pachese está dentro do parque, porém, de frente com o presidente do SMBio, em Brasília, a comunidade de Pachese não teria, se tivesse de Minas, não estaria dentro do parque, o parque foi criado no município de Guaratinga, então, eu creio que as conversas têm que ser encontradas para resolver, e tentamos resolver também das famílias, porque hoje a família, sendo do lado que ela seteiramente foi criada, nasceu e criou ali, por exemplo, hoje eu posso sentar aqui com um grande amigo meu chamado Antônio Pereira, que faleceu antes de ontem, ele morreu com 99 anos, morou lá, criou seus filhos lá dentro, criou seus netos nessas terras, então, eu creio que acho que o incômodo com o SMBio tem que resolver, não podemos ficar no meio de uma linha cruzada entre o estado da Bahia e Minas Gerais, se Minas Gerais as terras foram registradas há mais de 40 anos em Minas, e que o governo ou o BGE, não sei quem é o que é responsável por essa linha aí, que respeite, respeite a legislação mineira, a antiga rural Minas, o cartório de notas de Jacinto, então, é o seguinte, eu creio que as famílias estavam perdidas nesse assunto, igual o Luzio citou, você fazer o financiamento hoje, por exemplo, do Água Amigo, que é o pequeno abrigador que pode fazer, você tem que pegar a autorização do SMBio, é um absurdo você ter que correr até mais de 50 quilômetros para pegar um documento, sendo que você tinha todo acesso ali de crédito, e agora você tem que fazer toda essa correria para estar correndo atrás de um documento que legítimamente é seu. Então, eu gostaria de agradecer aqui meus amigos que me acompanharam e termina aqui a minha fala. Muito obrigado e esperamos que a gente não esteja, não tenha outra próxima, mas eu creio que vai ter sim. Obrigado, gente. Muito bem, gente, nós vamos ouvir agora a Fundação João Pinheiro, eu estou conversando aqui com a Luzia, e eu estou impressionado, porque ela está me dizendo, Cristiano, é tudo Santo Antônio, os meninos estão matriculados na Escola de Santo Antônio, a saúde, cartão SUS, é Santo Antônio, a energia elétrica é de Minas Gerais, é CEMIG, as escrituras, o que há de documento de comprovação de pós-terra é Santo Antônio e Minas Gerais, então é um negócio que é estranho demais. Presidente, pela ordem. Uma confusão descabida. Acho que era importante, presidente, que o Raniene pudesse fazer isso, nós estamos ao vivo na TV Assembleia. Inclusive, falando no microfone, porque a gente está registrando. Pudesse fazer isso também. Eu gostaria de pedir, não é de praxe, a não ser o plenário não aconteceu, mas gostaria de pedir, presidente, que a gente pudesse fazer um minuto de silêncio pela passagem e falecimento do senhor Antônio Pereira, de 99 anos, como citado aqui na fala, no sentimento também de consternação e solidariedade com os seus familiares e com todos que aqui estão presentes. É regimental, pedido do deputado Leleco, um minuto de silêncio. Obrigado. E aí Eu queria combinar com o Renan o seguinte A gente faz aqui a escuta da mesa E hoje eu vou te colocar como nosso primeiro inscrito Para fazer intervenção após, pode ser? Que é importante a informação que você traz para a gente Que é dessa memória Eu queria convidar então para fazer uso da palavra O Sr. Éder Silva Que é coordenador de formações territoriais Da Fundação João Pinheiro Bom, primeiramente Bom dia a todos os presentes E eu gostaria de agradecer ao deputado Cristiano E ao deputado Leleco Em nome do presidente da Fundação João Pinheiro E da nossa diretora de estatística e informações Eu estou acompanhado também de uma colega nossa Que compõe a coordenação de formações territoriais A pesquisadora Liane Que por, eu diria que até por mais de 20 anos Detém essa expertise de delimitação De limites territoriais municipais Ao qual eu passo a palavra a ela Para ela poder passar algumas mensagens para vocês Alguns, prestar alguns esclarecimentos Sobre esse limite Entre o município de Santo Antônio de Jacinto Com o estado da Bahia Por favor, Liane Obrigada, Éder Vou cronometrar o tempo aqui São 10 minutos E eu acho que eu tenho bastante informação Para trazer para todos Então eu queria cumprimentar a mesa Mas já passar a questão em si Bom, a Fundação João Pinheiro é hoje O órgão responsável pela demarcação dos municípios De Minas Gerais Mas nós viemos de uma tradição de 130 anos Minas Gerais, há 130 anos tem um órgão Que trata da demarcação dos municípios Essa informação parece irrelevante Mas ela é muito importante Vocês vão entender Porque daqui a pouquinho É o seguinte Nunca houve interrupção De todos os processos de criação E desmembramento dos municípios Que ocorreram em Minas Gerais Nós temos São 10 minutos, não é, deputado? Liane, são 10 minutos Pode ficar tranquila 10 minutos E se necessário A gente ainda prorroga Para não haver prejuízo Está bem Da informação Está bem Para essas buzinas lá das mineradoras Essa informação é importante Porque Minas Gerais Então ela conseguiu preservar Toda a história e a memória Da divisão administrativa de Minas Gerais A gente tem a história E a comprovação cartográfica histórica Dos 853 municípios Que hoje existem aqui em Minas Diferentemente do que aconteceu Em alguns estados do Brasil A gente sabe o que vem acontecendo Com o serviço público, correto? Em algum momento Em alguns estados Acharam que não era importante Ter um órgão de demarcação E muitos estados tiveram Seus órgãos de demarcação fechados Acontece que Surgiu a chamada Lei do INCRA Que é a Lei 10.267 E que obrigou A todo proprietário De imóveis rurais Num escalonamento por área A procurarem os cartórios Mediante O georreferenciamento Acurado de suas áreas Para o registro E a partir daí Os registros de terra Que até então Eram autodeclarados Passaram a ser georreferenciados Isso foi uma conquista social Gente Porque é isso Que hoje Se faz conhecer A estrutura fundiária Do nosso país E portanto É uma conquista social Mas o que acontece É o seguinte Antes Os fazendeiros E etc Eu falo isso especialmente Para as comunidades rurais E tentando me comunicar Numa linguagem Que vocês possam Me compreender Os fazendeiros Eles chegavam no cartório E falavam assim Eu tenho uma terra Que é de área tanto E é no município tal Então isso era o autodeclarado Hoje Com a lei do INCRA Não Então Ele tem que levar Um georreferenciamento Feito por um Agrimensor É um geomensor Isso é acurado E cada terra Ela só pode se sobrepor A terra vizinha Em meio metro Isso para promover A unicidade Da informação Sobre a estrutura fundiária Do nosso país Então Aí aconteceu De pessoas Que achavam Que tinham sua terra Em um determinado município Descobriram que Não Eu não estou Em tal município Eu estou em tal município E aí as pessoas Acham que houve Uma mudança No limite Não Houve uma mudança Na informação Sobre aquelas terras Junto ao cartório Por que Que Eu Isso é preciso Ficar importante Bem claro Não houve Alteração Na divisa Municipal De Santo Antônio Do Jacinto Desde quando Era Pertencia A Almenara Porque O município Foi desmembrado De Jacinto Que por sua vez Foi desmembrado De Almenara Então No ano De 1938 Até então Vamos dizer assim Os municípios Eles eram decididos Ao sabor Dos grandes fazendeiros Que São os oligarcas Que mandavam Na política nacional E etc E aí O Getúlio Vargas Em 1938 Soltou um decreto Falando assim A partir desta data Todos os estados Do Brasil Têm que apresentar Em um ano Uma lei Mostrando Todas as divisas Municipais E os mapas Que acompanham Essa lei Então Todas as feições Topográficas Que são os córregos Os divisores De água Que estão descritos Daquela época Eles têm Uma cartografia Que acompanha Mostrando Onde o legislador Quis dizer Que estava o córrego Tal Ou o divisor Tal Isso Eu insisto Foi uma conquista social Porque até então Isso Navegava Ao sabor De quem tinha O poder político Enfim Então Eu estou defendendo Aqui Que legislação É uma conquista social Portanto Não cabe A mim Como Pesquisadora Da área De demarcação Ser contra a legislação Muito pelo contrário É porque A gente tem Uma legislação Na mão Que nós conseguimos Hoje No nosso órgão Produzir Certidões De pertencimento Municipal Não só Não só de comunidades Mas de grandes empreendimentos Econômicos Porque A gente tem Uma lei E temos Uma cartografia Que mostra O que aquela lei Quis dizer Por que Eu agora Estou chegando Na questão De pegar o particular E colocar No todo Que é para a gente Compreender O problema Da demarcação De municípios No nosso país Então Nós temos Comunidades Que se identificam Com outro município Eventualmente Igual o caso aqui Com outro estado É justo A gente Entende Essa questão Tem até um nome Técnico Isso A gente Chama topofilia Então É o amor Ao lugar Ao sentimento De pertencimento E etc E tal Só que tem Que Se fosse Se dependesse Só disso Do amor Ao lugar A essa topofilia Para mudar Uma legislação Isso poderia Ser utilizado Também Com grandes Interesses Econômicos Então Vamos supor Hoje Eu vou pegar Um exemplo Concreto Aqui Um exemplo Concreto A Regap Regap Tem Posso estar Confundindo um pouco Aqui os percentuais Me desculpe É só um exemplo Ela pertence Majoritariamente Mais de 80% Ao município De Betim Regap É a refinaria Gabriel Passos Aqui da Petrobras Que o nosso povo É lá Isso Eles são da Petrobras Perto da Bahia Então Então tem 13% Da faixa Da refinaria Que pertence Ao município De Birité Então assim Se nós não tivéssemos Uma lei Que mostrava Onde que era Esse limite Mesmo antes De ter a Regap Como que alguém Poderia demarcar Esse empreendimento Econômico Que gera riqueza Para um município Ou para outro A gente viveu Uma experiência Por exemplo Que era discutido Até Um campo De futebol Que ficava dentro Fica dentro lá Da refinaria Já que aquilo Não seria Uma área produtiva É uma área De lazer Ou seja A gente está discutindo Aqui um campo De futebol Porque isso É Receita do município Então Nós Da Fundação João Pinheiro A gente costuma dizer Nós somos Absolutamente Legalistas Por quê? Porque a gente Não trabalha Só com comunidades E que seria A questão Do social Nós trabalhamos Com empreendimentos Econômicos Aí é que vem O alerta Não somos Só nós Todos Os que trabalham Com demarcação Municipal Trabalham Com interesses E por vezes Pesados Econômicos Em cima Da discussão Do limite Municipal Por isso Nós Aqui em Minas Gerais Somos Tão rigorosos Tão rigorosos Quando a gente Cumpre Exatamente O que está Escrito Na lei Porque Se não Para favorecer Vamos dizer assim Um ensejo Social A gente Abre precedente Para a gente Não gostar Nem de pensar O que Certo? Então Nós Da Fundação Cumprimos Rigorosamente O texto De lei Com isso Eu não estou Querendo Terminar Meus dez Minutos Deixa só Então Quando eu falei Que nós Nunca fomos Descontinuados E que a gente Tem inclusive Todo esse histórico Inclusive os mapas Depois nós podemos Deixar aqui Com os novos Deputados Os mapas Históricos Da região De vocês Os outros Estados Não tiveram A mesma Felicidade Então O estado Da Bahia Por exemplo Não teve Essa felicidade Eles tiveram Uma interrupção No órgão Deles De demarcação Quando surgiu A lei Do INCRA Que eu contei Para vocês Aqui Eles saíram Correndo Atrás De Onde Que eles Fechavam Os municípios E eles Recorreram Na época Ao IBGE Porque o IBGE Possuía As tais cartas Topográficas Da década De 60 Do IBGE E a cada decênio Faziam o censo Mas o IBGE Não tinha Experiência Com relação A demarcação Municipal Simplesmente Porque nunca Foi atribuição Do IBGE E então O IBGE Por inexperiência Em alguns Países Em alguns Estados Me desculpe Em alguns Estados Aconteceu Que eles Saíram Alterando A divisa Municipal Porque alguns Municípios Estavam abertos Então Não se tratava De nenhum Dos casos De vedação Da emenda Constitucional De 95 Que dizia Que para haver Criação Desmembramento Anexação Ou fusão De município Teria que ter Uma coisa Chamada Plebiscito Plebiscito E o plebiscito Ele visa Exatamente Isso Ver o que é justo E o que não é justo Porque Atrás de todo O discurso Do ganho Social Existem Muitos Interesses Escusos Nós estamos Cansados De saber Disso Quando A gente Precariza Por exemplo A legislação Trabalhista É como se Isso fosse Uma vantagem Para o pobre Coitado do Trabalhador E que acredita Nisso Não é isso Então assim O problema Da divisa Ele é muito Maior Do que Essa vontade Do pertencimento Então A gente Queria alertar Para isso A gente dizer Que Não houve Alteração Na divisa De vocês Ela sempre Esteve Onde esteve E se por acaso Até outros Estados Estiverem dizendo Que é fácil Ficar mudando Comunidade De um estado Para outro É porque Eles também Acham que seria Fácil mudar Empreendimentos Econômicos Em divisa Então assim O que A gente Na nossa experiência A gente cumpre lei Nós somos Poder executivo A gente cumpre lei Mas assim A gente entende Que o plebiscito Que consta No que Seria A regulamentação Do artigo 18 Da constituição É fundamental Porque é ele Que dá Legitimidade Popular Para que aquilo Seja de fato Uma conquista Popular E não Interesses Escusos De grandes grupos Econômicos E etc. Tal Querendo prejudicar Um município Ou outro Não é o caso Gente Eu estou pegando Eu todo Então assim Nós temos que ter Muito cuidado Quando a gente For discutir isso Era isso Muito obrigado Presidente Só pela ordem Para a gente Compreender bem Primeiro A sua fala É didática E nos traz Assim Luz Porque nós Não estamos tratando No limbo Existe uma legislação E isso que Nosso povo Vem buscar Na casa legislativa Agora a interpretação Do caso Específico Ela nos chama A atenção E claro que eu vou pedir Ao presidente Que possa Nos trazer mais Para o caso Santo Antônio de Jacinto Por quê? Nós temos aqui Com o Ricardo Por exemplo As divisas Que podem ser vistas No Google Earth Ou até Em outra ferramenta E nós temos Um mapa físico Que nos foi entregue Aqui Eles estão verificando Se coincide Nós temos também Um delineamento De referências geográficas De linhas Que também está Circunscrito na lei Não é isso Que criou o município De Santo Antônio de Jacinto E nós precisaríamos Nesta audiência Agora, presidente Cristiano Passar para essa segunda fase Onde nós vamos Averiguar E ter aqui Um português claro A quem Pertencem As comunidades A que estado A que município As comunidades De Pachés E a comunidade De Santa Maria Esta é A questão Porque senão A gente às vezes Está no meio De um debate Muito erudito E não consegue Compreender de fato Essa pergunta simples Desculpa É uma pergunta É uma pergunta Sim Então Como eu disse Que quando nós viemos Nós não sabíamos Qual que era A discussão aqui Nós Eu, a Liane Eu, o Éder Aqui Nós não sabemos Onde estão Essas comunidades Então a gente Teria que estudar Isso e emitir Uma certidão Está deputado Nós não sabíamos Então nós Trouxemos inclusive Essa nota técnica Que faz uma revisão Dos limites municipais De Santo Antônio Do Jacinto Mostrando que Inclusive A legislação Ela é de 1962 Mas ela é um desmembramento Da lei Lá de trás De Almenara Então desde o mapa De Almenara Essas divisas estão Então assim Tinha um mapa De Almenara Dali saiu Jacinto E de dentro de Jacinto Saiu Santo Antônio Do Jacinto Mas esta divisa Então ela Ela é Ela remonta A 1938 E inclusive A lei da divisa estadual Que é 1934 Agora É É muito É muito simples A gente entender E vocês Que são da área E que conhecem Melhor do que ninguém O local De vocês Vocês mesmos Saberiam Identificar Se estão A leste Ou a oeste Do córrego Clemente Timóteo Clemente Quem está A leste Ou seja Do lado Que está A sede Municipal É Minas Gerais Transpôs O curso D'água É Estado Da Bahia Sim Sim Isso é esclarecedor Para nós aqui Não é? Então desculpa Cristiano Devolvo aqui a palavra Que era oportuno A gente Ter essa leitura E o documento Aqui Ok Obrigado Leleco Ótimo Esclarece Eu quero consultar A doutora Guerta Doutora Guerta Que está online Conosco Se ela já está Em condição De fazer aqui A sua participação Sim Bom dia Doutora Bom dia Bom dia Cumprimento Aos excelentíssimos Deputados As demais Autoridades Aos presentes Também Dessa audiência Pública Eu estou aqui Representando A procuradora Geral Bárbara Camadelli Na realidade Esta demanda Nós tivemos conhecimento Através Exatamente do convite Que nós recebemos Da comissão Tentamos contactar Com o nosso órgão Técnico Porque Igualmente Como Estado De Minas Tem a fundação Dispõe Da fundação João Pinheiro Nós temos também Uma superintendência Que atua Nessa atividade De demarcação De municípios E também atua Em relação A Essa pacificação Das divisas Interestaduais Doutora Guerta A senhora pode dizer O nome Desta Deste órgão Responsável Só para a gente Trazer aqui A participação É a superintendência De estudos econômicos E sociais Da Bahia A sigla É SEI SEI Ok Inclusive Deputado Nós atuamos Pouco antes Da pandemia Em relação A algumas divisas Do Estado da Bahia O Estado da Bahia É grande Igual o Estado De Minas E nós conseguimos Identificar Algumas divergências Em relação A Tocantins Sergipe Pernambuco E eu acho Que esse é o momento De a gente também Tratar em relação Ao Estado de Minas Eu não sei exatamente Em relação A esta Esse município Até então Não tinham Recebido Nem informação De um suposto Uma suposta Divergência Desta área Mas eu acho Que é premente É imprecidível Que a gente faça Esse estudo técnico Nesse momento De ir da campo Inclusive Eu acho que O Estado da Bahia Através do seu órgão técnico Que é a SEI Deve ser convidado Para participar Para a gente Chegar a esse consenso Porque às vezes Até não exista Realmente Esse conflito Em relação A divisa Talvez seja Pelo que eu percebo Também envolve A questão Do parque nacional Remanejamento De comunidades Então a gente Tem que realmente Identificar Quais são os problemas Para a gente Conseguir resolvê-los Talvez não seja Exatamente em relação A divisa Dos Estados Nós nos colocamos À disposição Tanto a procuradoria Como o nosso órgão Eu já fiz o contato Com o Cláudio Pelosa Que é o diretor Responsável Para essa área Que atua na demarcação Das divisas Municipais Intermunicipais E também Interestaduais Eu posso depois Passar o contato Por e-mail O contato dele E a gente Continua nesse diálogo Ok? Alguma questão, Laleco? Doutora Doutora Guetta Sim Nós estamos criando A senhora Participava aqui Um grupo de trabalho E a importância Da participação Da superintendência De estudos econômicos Social da Bahia Para que a gente Possa Num prazo aqui Estabelecido De seis meses Estou colocando Aqui a data Mas é para que a gente Não perca a validade Desse grupo Desse grupo de trabalho Então o presidente Cristiano E eu Procuraremos o presidente Da Assembleia Legislativa Para a gente Formalizar E também Por sugestão aqui Do nosso querido Presidente da Feita Eng A gente Também Trabalhar em parceria Com essa comissão mista Lá da Câmara E do Senado Para que a gente Dê cabo Dessa tarefa E também Desse ato Da legislação Então Agradecer A sua presença Mas uma pergunta A pergunta É se nós Temos De boa fé E também Com a presença Da senhora Uma manifestação Do Estado Governo do Estado Da Bahia Para que a gente Possa com celeridade Resolver Este caso Específico Do município De Santo Antônio Junto com O Parque Nacional Do Cariri Há Esse manifestado Desejo Por parte Do governo Deputado Eu posso responder A nível técnico Na área jurídica Que eu Atuo A gente vem A gente vem Tentando resolver De forma mais séria Que possível Porque a gente sabe Que envolve vida De pessoas A questão Do pertencimento É importante Sim E até a atuação Do próprio município Realmente Essa situação Do município A gente Não conhece Então Eu não sei Exatamente Se está existindo Como aconteceu Com a divisa Do Estado Da Bahia Tocantins Atendimento De pessoas Que moram Em Minas Pelo Estado Da Bahia Ou vice-versa Então Algo que a gente Precisa conhecer Mas em relação A intenção De a gente Atuar o mais rápido Possível Tenho a certeza Que sim Até porque Antes de envolver Uma questão Política Existe Essa questão Técnica Como foi posta Pela senhora Representante Da Fundação Existem leis Que normatizam Essas questões De territórios Então a gente Vai seguir Da melhor forma Possível E pode contar Com a atuação Sim Aqui dos órgãos Técnicos Do Estado Da Bahia Obrigado Presidente Obrigado Doutora Pela participação E disposição De colaborar Na resolução Desse problema Não é gente Dando continuidade Agora a gente Vai chamar aqui O Frederico Drummond Que é o coordenador Regional Do Instituto Chico Mendes Oi gente Bom dia Obrigado Foi muito bom Ter vindo aqui Ter ouvido as falas Primeiro Porque eu já fiz Até alguns contatos Aqui E já tem até Algumas informações Melhores Do que quando Eu cheguei Eu quero Antes de começar Minha fala Agradecer o convite Me desculpar também Porque na hora Que me chamaram Para a mesa Eu estava dando Uma entrevista Por isso que eu não Subi na hora Mas Eu quero agradecer Meu nome é Frederico Eu sou analista ambiental Do ICMBio Servidor da carreira E hoje eu respondo Pela coordenação regional Que tem uma jurisdição Que é Minas E Espírito Santo E estou aqui A pedido da nossa diretoria Para representar O ICMBio Nessa audiência Muito importante Eu queria tentar Dividir minha fala Em cinco partes Uma Um pouco sobre o ICMBio Depois sobre o parque Do Alto Cariri Sobre essa questão Dos limites Sobre o plano de manejo E sobre a convivência Com as comunidades Eu acho que em dez minutos Eu consigo Em cinco Eu não vou conseguir Pode falar Que a gente garante o tempo Para não ter Prejuízo da informação Está ótimo Dez minutos Vai dar certo Então O ICMBio É o órgão federal Responsável Pelas unidades De conservação São nomes difíceis Uma unidade de conservação O que é isso Parece uma coisa Para limpeza Manutenção Mas uma unidade De conservação É uma unidade De conservação Da natureza É uma área É uma área protegida Que foi delimitada Pelo poder público Com algum objetivo Relacionado A conservação Que vai Desde uma conservação Bastante restritiva Até uma conservação Bem flexível Para isso A gente tem Doze categorias De tipos De unidade De conservação A mais famosa É o parque Da mais protegida Da mais restritiva Para menos O parque Deve ser a terceira A terceira Mais restritiva É uma unidade Bastante restritiva Mas são várias Categorias Que existem E o ICMBio Foi criado em 2007 Ele nasce De dentro do Ibama Justamente Porque o Ibama Estava um órgão Muito grande Inclusive foi a ministra Marina Silva Que criou Que hoje está voltando Como ministra do meio ambiente Que criou o ICMBio Porque o Ibama Estava um órgão Muito grande Que não estava Conseguindo olhar Para essas áreas Protegidas Que são muito importantes Para esses parques Para essas reservas Para essas áreas De proteção ambiental E o nosso nome É curioso Porque o ICMBio Na verdade É uma sigla O nosso instituto Chama Instituto Chico Mendes De conservação Da biodiversidade Então a gente faz Uma homenagem Uma referência Ao seringueiro Chico Mendes Para criar esse instituto E isso tem uma importância Que não é pequena Para esse caso Porque a gente pode Separar assim Na escola Da conservação Da biodiversidade Brasileira E até mundial Dois grandes grupos Que debatem Que divergem Que às vezes Se entendem Um grupo Que acredita Na preservação máxima Acredita assim Que para proteger Uma área Ela tem que estar Totalmente livre Da presença humana O ser humano Tem que estar longe Dali Por que isso? Porque às vezes A nossa atividade humana Comum É tão degradante Tão predatória Tão impactante Que as pessoas pensam Então tem que tirar A gente daqui Para proteger É digno de entendimento Esse pensamento Mas existe o outro pensamento Que a conservação Tem que ser feita Com a inclusão humana Com a inclusão social Com as pessoas Participando da conservação Porque elas sempre Estiveram ali Não existe essa ideia De uma área Totalmente Que nunca passou Ninguém por ali Então as pessoas Podem ajudar A proteger E tem mais Se a gente imaginar Um cenário Que para proteger Uma área sem gente E do lado de fora Está esse caos Essa selva de pedra Essa poluição Uma hora Esse lado Vai engolir Essa floresta Então a gente Tem que ter espaços De relacionar Ser humano Com a conservação Tem que ter espaços Mais protegidos Espaços Mais flexíveis E para fazer Essa gestão Desses territórios É que o ICMBio Trabalha Nós temos aí Cerca de 300 Quase 400 Áreas Unidades de conservação Uma delas É o Parque Nacional Do Alto Cariri Que foi criado Principalmente Para proteger A Mata Atlântica De Serra Ali da Bahia E de Minas Gerais Daqui ali embaixo O Jequitinhonha Que é uma Mata Atlântica Muito importante Mata Atlântica De montanha Com espécies Da fauna E da flora Muito importantes Ali o destaque É o Muriqui do Norte O monocarvoeiro É um macaco Meio claro Bem grande O maior primata Que a gente tem O maior macaco Que o Brasil tem Ele é ameaçado De extinção Raríssimo E ele ocorre ali Na reserva biológica Mata Escura Que é em Jequitinhonha E no Parque Nacional Do Cariri E nos parques Estaduais também Então é uma área Muito importante Para a conservação E por isso O Parque Do Alto Cariri Foi criado Para proteger Essas áreas Que além de ter Essa floresta Esse tipo de Mata Atlântica Muito importante Também conserva A água Tem os mananciais Ali da serra Tudo isso Está conservado No Alto Cariri Então Para o ICMBio Essa que é Um órgão Nacional Federal Não tem problema A área Está em Minas Ou no Espírito Santo Isso para nós Nem faz diferença Nós temos aqui Várias unidades Que ocupam Mais de um estado O Parque Nacional Do Sertão Veredas Ele está Minas, Bahia e Goiás A APA da Mantiqueira Aqui embaixo Está Minas, São Paulo E Rio de Janeiro O Parque Nacional Do Caparaó É Minas E Espírito Santo Então Para o ICMBio Não tem Uma Dificuldade Com essa questão Territorial Tanto que eu já desejo Deixo aqui meus votos De boa sorte Para vocês conseguirem Esse reconhecimento De estar em Minas Gerais Se é isso que vocês querem Se é isso que vocês entendem Se a realidade de vocês traz isso Que como foi explicado Aqui anteriormente Que possa ter um acordo Entre o Estado de Minas Da Bahia e a União E que publique uma nova lei Garantindo que essas comunidades Estejam no território mineiro Esses são meus votos Para vocês Para o ICMBio Isso não faz diferença Porque a gente faz gestão De parque em dois estados A má notícia Que eu tenho Que eu conversei Com algumas pessoas antes É o seguinte Ah, e se Essas comunidades Passarem a ser Minas Elas saem de dentro do parque? Não saem Não saem Por quê? Porque o critério Para criar o parque Foi um critério ambiental E socioambiental Que definiu os limites Colocar ali Que o parque Está no município De Guaratinga Que ele Que os limites deles Acompanham os limites Entre Bahia e Minas Gerais É uma forma De explicar O mapa Como ali Olha, gente O mapa vai passar por aqui Vamos colocar esse mapa O que tem aqui Para a gente Delimitar o parque Ah, tem um rio Tem uma serra Oh, tem uma estrada Oh, tem um limite De estado aqui Ou de município Vamos usar isso aqui Como exemplo Então É como se o município De Guaratinga For dividido O parque vai ser dividido Ou se o município De Guaratinga Mudar de nome O parque vai mudar de nome Não Então Se o estado da Bahia Aumentar O parque não aumenta E se o estado de Minas Diminuir O parque não diminui Ou seja As comunidades Estão dentro do parque Então, presidente Nós temos duas situações aqui Que eu vejo muito clara Uma É a questão Da reivindicação Das comunidades Estarem em território mineiro Na cidade de Santo Antônio Prefeito aqui Desejo boa sorte E com essa demanda O ICMB Não tem interface O ICMB Simplesmente reproduz O mapa do IBGE Se for importante A gente pode passar Colocar nos nossos mapas Um destaque nessa área Que está em discussão Que está em pleito De ser reconhecido Como território mineiro Agora Na segunda A gente tem interface Porque uma comunidade Dentro de um parque Tem conflito Nem sempre é bom Isso A gente tem que trabalhar E eu acho que Essa é a agenda Que envolve o ICMBio Como nós vamos Reconhecer Compatibilizar Acolher Essa comunidade Que está dentro do parque Já que a comunidade Como foi dito É bem anterior ao parque A comunidade está lá Mais de 100 anos O parque é de 2010 Então nós temos que ter Uma política De convivência Até uma solução Definitiva Que tem várias opções Então Porque repetindo Mudar os limites Estaduais Ou municipais Não vai mudar O limite do parque Então a comunidade De Paché E de Santa Maria Vão continuar Dentro do parque E aí a gente vai Ter que trabalhar Essa questão Felizmente Hoje nós temos Políticas públicas Na área de conservação Para ter Esse reconhecimento Para ter essa convivência E o plano de manejo É um dos elementos Alguém falou Por que essa pressa toda No plano de manejo Acho que foi o companheiro Da FETAENG O ICMB Foi processado Pela justiça Para fazer o plano de manejo Do parque do Alto Cariri Então é uma decisão judicial Inclusive Que a gente está cumprindo Para fazer esse plano de manejo E é uma coisa boa Para a unidade Ter um plano de manejo Vai ter as regras Vai ter os zoneamentos Vai ter as normas Isso é positivo O plano de manejo Não está pronto Então pode ter Ali participação De vocês Nos programas Nas normas Nos zoneamentos Isso ainda está Em Isso é possível Está em aberto Já que o plano Ainda não foi publicado Então é um momento Favorável para isso Eu diria Mas Eu insisto Para não misturar Essas coisas Porque senão Vai ficar uma discussão Muito confusa Que o plano de manejo Do ICMBio Está dizendo Que essas comunidades São baianas E elas são mineiras Não O plano de manejo Do ICMBio Posso continuar? O plano de manejo Do ICMBio Não diz isso O ICMBio Não entra nisso A gente segue O mapa do IBGE Se o IBGE Falar outra coisa Nós vamos falar outra coisa Então não é o plano De manejo do ICMBio Que diz se vocês estão Na Bahia Ou em Minas A discussão do ICMBio Como vocês vão continuar Vão continuar vivendo Produzindo dentro do parque Se é isso que vocês querem Se é isso que vocês querem Porque Nós temos dois grandes caminhos Para comunidades dentro de parques nacionais Um caminho São indenizações Para regularizar a área Integrá-la A conservação Outro caminho É conviver com a comunidade Dentro do parque Para esses dois caminhos Tem coisas a serem feitas Por exemplo Falou-se aqui Que produzem lá 100 anos A Luzia foi muito clara Dizendo Nós não queremos sair de lá Nós queremos ficar lá Bom Então para ficar lá Tem procedimentos Acho que uma coisa importante Para o ficar lá É vocês Discutirem essa questão Da tradicionalidade Não é o ICMBio que faz isso Mas Será que a comunidade de Pachés E de Santa Maria São comunidades tradicionais Nessa relação Com essa área Porque se forem comunidades tradicionais Nós temos Uma abertura na legislação Muito maior Para essa convivência Não é o único caminho Mas para resumir É isso Nós temos um caminho Para ter uma convivência ali E nós temos que sentar Discutir Como vai ser essa convivência Sobre quais regras A Mata Atlântica Que ainda está em pé lá Consegue ficar protegida As áreas que já são Tão com pasto Qual é o uso É mais pecuária É lavoura Questão de infraestrutura Que tem que ser construída Às vezes Apesar de construir uma estrada Dentro do parque O ICMBio vai autorizar Uma Enfim Uma instalação de luz Como foi falado Então toda Porque uma comunidade Precisa de infraestrutura Precisa de uma melhoria E aí está dentro do parque Isso vai ser um empecilho Se a comunidade for ficar lá Não pode ser um empecilho Mas como que vai ser Então se a linha de transmissão Puder passar por fora Da Mata Atlântica A concessionária Gastar um pouquinho mais Em vez de cortar Uma área de mata Cortar uma área de pasto Pode ser feito A estrada pode Se for necessário Pode fazer um caminho De menos impacto Então nós temos hoje Políticas Para estabelecer A convivência De comunidades Com os parques nacionais Não só no Alto Cariri Mas vários outros Aqui a gente tem Exemplo na Canastra Tem exemplo na Serra do Cipó E vários outros exemplos Que a gente pode citar De parques nacionais Com comunidades E eu espero Para fechar minha fala Que Do ponto de vista Da relação com o parque Tanto do município mineiro Quanto do município baiano Quanto das comunidades Que estão dentro Ou no entorno do parque Que a gente tenha Uma boa convivência Que esse parque Possa ser um ativo Para essa comunidade Pode ser Um instrumento De melhoria De desenvolvimento As possibilidades De turismo rural De turismo ecológico De atrativos De pesquisa Para a conservação De uma área Tão importante Possam favorecer Essa comunidade Que com certeza Ajudou a preservar Esse patrimônio Muito obrigado Obrigado Frederico Senhor presidente Eu quero um minuto Eu queria pedir Os membros da mesa Só uma tolerância Que nós temos Duas pessoas ainda Que não falaram E aí depois A gente volta Para a intervenção Pode ser? Só para a gente Concluir essa parte Aqui das inscrições É porque ainda Temos que ouvir O Itamar Que é o presidente Da câmara E ouvir também A Samara Mota Assessora Deputada do Padre João Itamar Tem a palavra Bom dia a todos Cumprimento aqui Esta mesa Em nome da Comunidade Santa Maria E Pachez Cumprimento aqui também Todos os vereadores Aqui presentes De Santo Antônio O total Somos seis Meu amigo Fábio Pereira Genésio Gil Carlindo Ferreira Agnaldo Neres E Alayusa Luz Entre Dentre essas Essa Nossa discussão aqui Existe também O pensamento Também psicológico Dessas famílias Saber que Acordar Dormir Minas E acordar Bahia Saber que Suas terras Foram Demarcadas Saber que Se o governo Indenizá-los Por essas Demarcações O valor Vai ser muito baixo Onde Alguns moradores Têm Pequena Propriedade Que moram Quatro Famílias Que seu Autossustento Saia daquela Localidade E que Onde o governo Indenizá-los Essas quatro Famílias Morando naquela Localidade Não conseguem Comprar uma Casa Na cidade E Dentre isso Também Vão sobreviver De que? Tem que pensar Também Nessas Famílias Pensar Também Nos moradores Que tem Seus Entes Queridos Enterrados Naquela Região E que Morreram Naquela Região Como mineiros E ter Que Pensar Em sair Dali Deixando Suas lembranças Para trás Acho que Temos que pensar Muito bem Nessa Nessa situação Pensar Também Quando se ouve Falar Em Indenização Nós temos Uma Uma área Na região Próxima a nós Lá É Região De Machacaliz Que nos anos 90 Fui demarcado Lá Como Área Indígena Eu tive A informação Que Até hoje Não receberam Essa indenização Então existe Essa preocupação Também Dos moradores Existe A preocupação De eles Poderem Estar Utilizando Essa Continuando Morando Nessa Comunidade Tanto Santa Maria Quanto Pachés Mas Não é Minas É Bahia E nós Sabemos Que temos Esse compromisso Pois Na época De eleição Nós vamos lá Pedir votos Para estar Representando Eles E aí Passa Essa área A ser Do município De Guaratinga A partir Que ela é De Guaratinga Uma máquina Para sair De Guaratinga Para vir Fazer Um benefício Nessa comunidade Ela vai rodar Mais de 20 Ou 30 Quilômetros No estado De Minas Gerais Porque não tem Uma estrada Direta Que liga Essa comunidade Que se diz Hoje Bahia Ao município De Guaratinga Tem que passar Por Santo Antônio Existe também O aluno Se for pegar Esse aluno Que mora Nessas comunidades Que o município De Santo Antônio Atende hoje Com transporte Escolar Em Kombi Ônibus Se for levar Para Guaratinga O aluno Tem que sair 2h30 A 3h da manhã Para chegar No estado Da Bahia Para ele estudar Então não teve Essa preocupação Quando demarcou Aquela terra Como Minas Gerais Como Bahia Desculpa Temos que pensar Bem nisso Vamos analisar Vamos ver O que podemos fazer Por essas famílias Eu sei que Do dia que foi Demarcado Essa situação Eles não dormem direito Porque vem O prejuízo Financeiro Daquela localidade Vem O psicológico Delos abalados Eu fui Numa última reunião Na comunidade Onde meu amigo Nelson Ele chorou Lembrando Ele com toda A família dele Mora naquela comunidade E saber Que hoje Ele pode Perder Os benefícios Que ele tem lá E como foi bem Lembrado aqui Com os colegas São comunidades Que alimentam Santo Antônio de Jacinto São comunidades Que produzem O feijão Produzem A farinha Produzem A banana E tem a nossa Feira livre Que eles levam Para a nossa comunidade Para estar atendendo Então eu falo Em nome dessa comunidade Em nome da Câmara De Santo Antônio Essa preocupação Que nós estamos tendo Com eles aí Que não é fácil Sabemos que Se o governo For indenizar Essas famílias Dessa região Eles não vão ter Condição de comprar Com o valor Uma casa na cidade E esse valor Também não sai De um dia para o outro O que vamos fazer Se você olhar aqui Os moradores Idosos aqui Tendo que largar Seu pedacinho de terra Lá para ter que vir Morar na cidade Com todo O seu conforto Que para nós lá O nosso conforto É estar na zona rural Largar a cidade Para ir para a zona rural Na casa de um amigo Um parente Uma mãe Um pai E existe essa preocupação Então vamos pensar bem Vamos olhar bem Por nossa comunidade Por nosso povo Não pôde estar todos Aqui presentes Existem idosos Que moram naquela região Que teve a vontade De estar aqui Presentes Não pôde Existem colegas também Vereadores Que tinham vontade De estar aqui Mas tinham compromissos Lá também E não puderam vir Então vamos pensar bem Vamos olhar Por essa Por essa comunidade Essas duas comunidades Eu sei Imagino Como é que passa No coração deles Esse sentimento Para mim de perca Eu vou te resumir direto Porque Você saber Você for criado Geração em geração Naquela comunidade ali Existem pessoas aqui Que Estão mais de 40 anos Naquela comunidade E que o pai dele Já estava lá E Mineiro Depois o senhor fala Mas aí Está vendo Você pensa nessa preocupação Dessas famílias Além Dessa demarcação Além dessa criação Do parque A gente pensa E o psicológico Dessas famílias Temos que pensar Muito bem nisso O governo Quando faz Uma demarcação Dessa Tinha que ir Nas comunidades Analisar Essas famílias Que não é fácil Tem gente aí Que Não sei nem Expressar o sentimento De ter que perder Sua terra Ter que sair de lá Se o valor Indenizado Não compra Um terreno Para morar Sua família Agradeço aí Muito obrigado Pela palavra Obrigado Obrigado presidente Olha gente Agora a nossa última intervenção Aqui é da Samara Enquanto isso A nossa assessoria Aqui A equipe Tem colaborado Pegando as inscrições Nós vamos ter No máximo Dez inscrições Até porque Pelo avançar da hora Limitando aí Intervenção de três minutos Viu gente Para que todos possam falar E depois volta para a mesa Para a gente fechar As considerações O prefeito Estava querendo Fazer uso da palavra Pedir a Samara Para guardar Só um minutinho Prefeito Oi Oi gente Eu peguei a palavra Aqui Da nossa amiga Aliane Que é da Fundação João Pinheiro Da Gerda Que ela é coordenadora Do Patrimônio Público Do Meio Ambiente Da Bahia E por último Do Frederico Dumont Que é aí Do Do E ele foi muito claro Nas palavras dele aqui E A gente Realmente Queria colocar Para vocês Que a nossa luta Não é só Por estar Por voltar Para Minas A área Da comunidade Pachés E de Santa Maria Não A luta Nossa Desse povo aí É para que Essas terras deles Continuem Como sempre foi Tendo identidade Tendo documentos Registros Porque Na verdade Existe aí Uma perca Econômica Tanto para a comunidade Uma perca emocional Para essas pessoas Uma perca econômica Para o município De Santo Antônio de Jacinto Aliás A gente tinha que estar Aqui Era discutindo Que uma parte Da Bahia Voltasse para Santo Antônio Porque lá A gente convive Com enchentes Onde o rio Passa dentro Da cidade E tem praticamente Uma ilha Que nos alagam Todos os dias Levando água Para todas as chuvas Lá Trazem transtornos Para Santo Antônio E além de tudo isso O transporte escolar De toda a região A saúde Daquela região As estradas Daquela região Tudo é feito Com os recursos De Santo Antônio de Jacinto Inclusive agora Foram embora lá Cinco pontes Três pontes Nós fizemos Com recursos Tudo de Santo Antônio Onde a prefeita da Bahia Não deu ajuda Nem de um saco de cimento Então A nossa amiga Aí A Guerta Almeida Se tiver Algum trâmite Para nos ajudar Talvez É que uma parte Daquele patrimônio Voltasse para Minas Não é de Minas E para a Bahia Não Além de tudo isso Nós vamos lutar aqui É para que essas pessoas Não percam as suas terras Onde eles conseguem Recursos em bancos Toda a infraestrutura Da vida dessas pessoas É voltada Para aquelas Pequenas residências Tem pessoas Que têm Uma hectare de terra Um alquide de terra São pequenos produtores Que sobrevivem Daquilo ali Como diz O nosso vereador Presidente da Câmara E eles Com certeza Qualquer indenização Que eles receberem Não vai dar Para eles Comprar nenhuma casa Para morar na cidade E eles sustentam Toda a sua família Daquele pequeno local Então Frederico Eu acho que Eu acho que você Explicou muito bem Mas também você Parece que deu uma oportunidade De que essa luta Também seja Para que não entre Essa área no parque E se tiver que lutar Por isso Nós estamos juntos aqui Para poder defender Essas famílias Tanto não só Para voltar aquele território Para Minas Gerais Mas também Para que eles Permaneçam como Donos legítimos Daquelas terras ali Tudo bem, prefeito Agora sim Nós vamos ouvir a Samara Que vai participar Conosco online Bom dia a todos e todas Vocês me ouvem bem? Sim Chegando bem Ah, que ótimo Então Eu falo aqui Da Câmara Dos Deputados Quero cumprimentar A todos vocês Pela iniciativa Deputado Leleco Deputado Cristiano E todos os envolvidos Principalmente aí Nossos amigos Das comunidades Pachés E do Córrego Santa Maria Nós já estamos Atuando nessa causa Que chegou até o mandato Juntos para servir Deputado Padre João Também quero dizer Que ele não está presente Hoje Porque ele está Dentro do avião Por isso Que ele não está aqui Ele está indo Aí agora Para o estado De Minas Gerais Mas ele também É uma pessoa Muito preocupada Com essa pauta Visto que Nós estamos Num mandato Que ele é unificado Que é o mandato Juntamente com o deputado Leleco Pimentel E olha só Nós temos já O apoio do IBGE Porque nós estamos Buscando Fazendo um estudo Um levantamento Aqui dentro da Câmara Dentro da nossa Comissão de Integração Regional Pedimos a criação Da subcomissão especial Como o deputado Leleco Já informou aí Para vocês Então eu quero dizer Que os trabalhos Eles estão Em andamento Também na Câmara Federal Nós precisamos agora Justamente Dessa iniciativa Dos estados E municípios Que são Que estão envolvidos Que é Minas Gerais E Bahia Para que Diante desse acordo De vocês A gente dê o prosseguimento Aí na legislação federal É lógico que Outras situações Nesse mesmo Nesse mesmo formato Já ocorreram antes Então assim É juridicamente possível Que a gente consiga E ter um acordo Com essa criação Do GT Que é muito importante Também Deputado Leleco E nós estamos aqui Prontificados Para participar De todas as tratativas De dar todo o suporte Técnico Chamar os envolvidos Que já estão conosco Então assim A nossa intenção Aqui E a minha fala É só para dizer Que estamos Sim atuando Estamos de prontidão Para que tenhamos Uma solução Ainda neste ano O mais rápido possível Porque sabemos Que as comunidades Estão preocupadas Estão afetadas E queremos Que sim Que tenha uma harmonia Aí Com relação A questão deles Estarem dentro do parque Espero que a gente Tenha essa solução O mais breve possível E me coloco Aqui à disposição Aqui dentro Da câmara E vocês também Tem todo o suporte Aí No estado de Minas Com a comissão Parabéns A todos os envolvidos E quero dizer Que estamos com fé Que tudo vai dar certo O mais breve possível Muito bem Muito obrigado Samara Bom gente Agora a gente Parte para As intervenções Dos convidados Também que estão Aqui presentes Na plateia Quero convidar aqui O primeiro inscrito Que é o Ranieri José da Silva Que é o nosso Ex-prefeito Secretário de Agricultura Depois o seguinte Olha Nós vamos fazer As intervenções Depois que todo mundo Falar Porque vão surgir Perguntas Dúvidas Sugestões E tudo mais Aí volta para a mesa Para quem desejar Já fazer aí As respostas E com o comitante As considerações finais Está bom Aí a gente Olha Fala o nome Fala a instituição Se é de alguma instituição Prefeitura Entidade Associação E a cidade Acho que todo mundo É de Santo Antônio de Jacinto Mas é bom Para a nossa Nota taquigráfica Está bom Registrar aqui O secretário-geral Do Partido dos Trabalhadores Carlos Magno Também militante Atuante Santo Antônio de Jacinto Preocupado com a causa Não é Magno? Magno falou Que se precisar Ele vai demarcar de novo Nem que seja no GIS Sai riscando O trem tudo lá Para tomar de volta Que é de Minas Obrigado Magno Galera Oi gente Bom dia a todos Bom dia a comunidade Qual é de Santa Maria E os Pachés Que nós nos separamos A partir das duas horas da manhã De hoje E em nome do Cristiano da Silveira E o companheiro Eu já cumprimento Toda a mesa Eu moro em Santo Antônio de Jacinto Desde o nascimento Tenho 57 anos hoje E tenho participado Um pouco da história De lá E eu me lembro Que em 93 Eu estava trabalhando Na prefeitura Aí surgiram Os primeiros projetos De energia De eletrificação rural Que era até o município Que financiava E essas duas comunidades Lá Do Corte Santa Maria E Pachés Teve parte lá Que foi eletrificada Nessa época Algumas outras Na divisa com a Bahia Que o município Tinha interesse De colocar Inclusive através Do projeto Pronarfe De infraestrutura Que já fica Na comunidade Santa Rosa Que é distinta Dessas duas comunidades Já fica em outra localidade Tivemos que pedir Autorização Para a Coelba O Conselho De Desenvolvimento Rural Sustentável Aprovou Para levar energia Para essa comunidade Lá E tivemos que pedir Autorização A Coelba Aí No Corte Santa Maria E Pachés Houve uma coisa lá Que ninguém entendeu Porque eles foram dormir Um dia Mineiros E acordaram baiano Não que a gente Não goste da Bahia A gente ama a Bahia O sul da Bahia Ali para nós É nossa casa É nossa área de lazer Nós gostamos muito Mas nós também Não podemos perder Nossa identidade de mineiros Pertencendo a Santo Antônio do Jacinto Da noite por dia Sem saber o porquê E por onde E é isso que nós estamos aqui hoje Buscando essa força Junto com as autoridades competentes Para que a gente volte A nossa identidade Porque De acordo com a criação do parque A gente não é contra a criação do parque Em hipótese alguma A preservação do meio ambiente Ela é fundamental Na vida de cada um de nós É imprescindível isso Agora As pessoas têm A sua história Os seus valores As suas raízes Lá dentro Desde De 1900 Que começou a chegar Os primeiros imigrantes De Santo Antônio Que esses pessoal moram lá Não era noite por dia Chega assim Oi, vocês não podem fazer isso Ou aquilo Mais aqui Porque vocês estão dentro do parque Isso aí seria Praticamente É É É um assassinato Na vida cultural deles Então é isso que nós estamos aqui hoje Para buscar Como foi falado Pela companheira Luzia Vice-prefeita E presidente do sindicato Trabalhadores Rurais São duas comunidades Que praticamente 50% do abastecimento Na questão de frutas Verduras e legumes Vem dessas duas comunidades Para abastecer a nossa feira E a população urbana Então Essas questões Que nós estamos questionando aqui Entendeu? É isso Obrigado Ranieri Agora o Gilson Gilson Gabriel de Santos Pode chegar ali o microfone, Gilson Bom dia a todos Bom dia Desde já agradeço os deputados E todos os responsáveis Que aqui estão para resolver a nossa causa A gente fica muito grato Porque a gente vem de longe Não é fácil nós largarmos a nossa família Eu tenho criança pequena Menos de um ano Deixo em casa Mas confiante que vamos resolver A minha pergunta A minha pergunta é para o rapaz Que está perto de Uga lá Me perdoe, esqueci o nome Frederico Senhor Frederico Obrigado por estar conosco É que o nosso prefeito Foi impedido de fazer um pedacinho de trecho de estrada Onde precisamos daquele pedacinho de estrada Aí foi embargada a obra Eu queria só fazer essa pergunta para o senhor Se poderia ser embargada sim ou não Porque é um acesso que a gente precisa Na nossa comunidade E desde já a minha pergunta é só essa Eu agradeço a oportunidade Em nome de Jesus Obrigado Ao final as perguntas serão respondidas Está bom, gente? Peço que os convidados façam aqui as anotações Foi o Gilson O próximo é o Luiz Lobato Supervisor Base Territorial do IBGE Bom dia Eu cumprimento aqui a todos A mesa e em especial os representantes Das comunidades que fizeram uma viagem tão longa Para estar aqui presentes Eu queria mesmo fazer um esclarecimento Em relação ao papel do IBGE O IBGE é um órgão de pesquisa O IBGE, até em alguns estados O IBGE participa Junto com outros órgãos estaduais Da questão de delimitação de limites Entretanto, aqui em Minas não é o caso Em Minas Gerais, a Fundação João Pinheiro E na Bahia, a CEI, elas são órgãos atuantes Então, o IBGE tem por obrigação, na verdade Seguir aquilo que é determinado em lei E que esses órgãos fazem Eu quero deixar para o senhor representante da comunidade Pachés Pachés Quando o senhor falou que o IBGE não reconhece o que vocês produzem Não é isso O IBGE reconhece O IBGE pesquisa Nós estamos acabando de fazer um censo demográfico Em que vocês foram contados Vocês fazem parte da população A única questão é que vocês são contados no estado da Bahia Para o município baiano Nesse momento Se houver alguma situação em que as comunidades Que haja uma mudança nesse limite municipal E as comunidades passem a ser consideradas Pertencentes a São José do Jacinto Santo Antônio do Jacinto O IBGE fará essa movimentação Tanto da população Quanto de dados Produção Tudo Então, nesse momento Como a divisa O limite Considera que vocês ainda estão na Bahia O IBGE da Bahia É que faz a pesquisa lá E eu espero que vocês tenham respondido ao censo Porque é muito importante Independente dessa questão Que hoje nós estamos vivendo Dessa coisa do limite Vocês serem contados Porque se houver alguma modificação no limite Se vocês não responderem Não tem como o IBGE trazer essa informação para Minas Gerais Então, o importante é isso E é por isso que eu queria só te falar Presidente, pode abrir para mim, por favor É esclarecimento? Esclarecimento Eu gostaria, como nome do senhor Luiz Otávio Senhor Luiz Otávio A gente tem gravado Tem a gravação gravada Que a gente gravou Que o deputado federal A de João gravou Ela dizendo que não reconhece a comunidade Como produtora Que abastece o Antônio do Jacinto Xanclaro Bom, eu não vi essa coisa Essa gravação O IBGE, na verdade Ele considera Que a gente faz uma pesquisa Além de pesquisa populacional A gente faz pesquisas também Agropecuárias De produção agrícola e tudo Então, muito possivelmente Essa produção é contada É considerada É pesquisada Agora, realmente Onde que essa produção Para onde que ela é disponibilizada Realmente o IBGE Não é competência do IBGE Também não está dentro do âmbito do IBGE Fazer essa distribuição Mas, com certeza É considerado O que vocês produzem O IBGE levanta Junto a vocês Junto ao órgão No caso de Minas Seria Imater Vários órgãos estaduais Relacionados à produção agrícola A gente reúne com eles Exatamente para ter Essa dimensão da produção Agora, a distribuição Aí eu concordo Aí eu entendo A sua colocação Quando você falou Que o IBGE não considera Aí, realmente A distribuição Dessa produção E eu não tenho Mesmo conhecimento De como que O IBGE Eu acredito Que o IBGE não faz Essa pesquisa Como que é feita Essa distribuição Ok? Ok Então, nesse sentido Obrigado Obrigado, Luiz Na sequência, gente O Fábio Pereira Vereador De Santo Antônio Bom dia Bom dia para todos aí Que estão aí Eu queria agradecer Plenamente o pessoal Que está aqui O Leleco Que é uma pessoa Que eu comecei a conhecer E a admirar Entendeu Pelo Por esse levantamento Eu sou dessa comunidade Corque Santa Maria Eleito Pelo pessoal De lá Que me fez aqui Nós não é contra O SEMIBIO Igual Eu estive no plano De manejo Sei Vi a situação De perto Mas quando fala Que nós Queremos sair de lá Aí já é uma pergunta Que Às vezes Os meninos lá Brincavam comigo Você acordou Bineiro e Baiano Não tem como você mudar E tal Beleza Brincadeiras à parte E agora já vai para uma parte séria A região nossa São Se lá tem bastante água Que é Eu acho que o peso maior É que nós Conservamos as águas lá Lá tem mesmo Bastante nascentes Entendeu Eu, Charles Como comunidade Luzino Já pegamos Várias coisas do sindicato E conseguimos Cercar aqui as nascentes Meu pai Que hoje Deus o tenha Que faleceu Entendeu Eu mesmo Que por morar lá Entendeu Eu falei Eu quero nascer aqui E ser enterrado aqui E aí Cai na Na Contraversão Que nós estamos dentro de um parque Entendeu E que pode Corre o risco de sair Ou Igual você Propôs nós Algumas situações De manter lá E tentar Essa convivência Eu acho Meio complicado Na convivência Entendeu Por causa Que Você fala Que é por causa Da Mata Atlântica Eu moro lá Te garanto Que da minha região A comunidade Dos Pachés A comunidade Corte Santa Maria Eu Em torno de 7 km Em linha Pela estrada Em linha reta Em torno de 3 Por cima Fecha as duas comunidades Não existe Não existe Dois alqueiros de mata Não existe Um alqueiro de mata Um alqueiro De mata De aproximadamente Uns 100 alqueiros De terra Eu estou botando Aproximadamente Uns 100 alqueiros De terra Não existe Um alqueiro de mata Você pode calcular Eu tive Com meus colegas Fazendo as contas Mais ou menos Entendeu Dentro dos Pachés Que Nelson Não me deixa mentir Ali Na região Ali no GUM Para ele lá Não tem nada A fazenda De meu amigo Boa E várias Que nós Vimos fazendo As contas Caçando Se juntar Algumas reservas Que nós Temos Pode concluir Só juntando Algumas reservas Que nós temos Eu acho Que toda reserva Dessas Todas as comunidades Que nós deixamos lá Não atinge 20 hectares De terra Entendeu Agora Como eu moro lá Realmente Tem a mata Após lá Que nós já estamos Bem na birada De cá E aí é uma coisa A verificar A organizar E ter um debate Pessoal Um jeito Que nos ajude E também Possa ajudar O CMBio A continuar A fazer Esse viso Brilhante Que é a conservação Muito obrigado Obrigado Vereador Na sequência O Carlos Daniel Agricultor Carlos Daniel Aí Boa tarde Bom dia ainda Bom dia a todos Bom dia Frederico Eu queria dizer Que eu achei bacana A explicação Que você deu Sobre o CMBio Sobre o parque E Acho bacana Também a iniciativa A gente aqui Queria ressaltar Que aí Ninguém é contra A gente só Pretende entender Melhor O que vai acontecer Existem Algumas Algumas divergências De informação Vou dar um exemplo Na reunião Em Brasília Eu estive presente Alguns colegas Aqui também Estevam em presença Você hoje Falou que A delimitação Dos estados Não interfere No parque Ou seja Se a gente Provar Que mora Em Minas Tanto faz O parque Vai continuar Em Brasília O representante De vocês Eu não sei se é Presidente Desculpa Falou que Se a gente Conseguisse provar Que estava Em município Estado mineiro Falou que O parque Não tinha Poder lá dentro Não tinha Não poderia interferir No nosso estado No caso O estado de Minas É só uma colocação Que eu queria dizer Não é uma dúvida minha Porque houve Uma pequena divergência É só isso Valeu Obrigado Isso Muito bem Tem que responder Importante Viu Fred Frederico Eu chamo o cara de Fred É Fred Agora a nossa companheira Vereadora A Lailta É isso mesmo? A Lailza Alguém escreveu errado Hoje estou trocando Nomes de todo mundo Bom dia a todos É com muita alegria Que estamos aqui Nesta manhã Eu quero agradecer Primeiramente a Deus Por nos permitir Estarmos aqui E gostaria de Parabenizar O deputado Leleco Sei O quanto você tem Ajudado Tem corrido atrás Junto com o deputado Padre João Parabenizar A vice-prefeita Luzia Que tem empenhado Em ajudar Essas comunidades Em ajudar Essa situação Também E quero dizer E pedir Uma atenção especial Neste caso Dessas comunidades Pachés e Santa Maria Porque Como todos Estão dizendo Dormiram mineiros E acordaram baianos Nada contra os baianos Mas a situação É bem delicada Desse povo Mais de Aproximadamente 100 famílias Estão nessa situação Mais de 200 moradores Aproximadamente 200 moradores Se não me engane Não é isso Vice-prefeita Obrigada O que acontece Como fica O psicológico Dessas famílias Nós estivemos Em uma reunião Na comunidade Pachés Onde Eu pude Observar A expressão Daqueles moradores 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 se emocionaram Choraram E eu saí de lá Imaginando Como Eles têm Sofrido Com essa situação De E são duas situações É a questão Do parque E ainda A questão De Eles serem mineiros E agora Estarem sendo Baiano Na verdade Nem mineiro E nem baiano O que é pior Talvez O que acontece De quando Eu me entendo Por gente Eu conheço Essas comunidades Afinal de contas Nasci Próximo Dali Meu pai Tem uma Terrinha Na Bahia O que acontece Só que a dele Sempre foi Na Bahia Então A gente Acostumou Com essa situação Diferente deles Que eram mineiros E agora Tem essa questão Da Bahia Estar tomando posse E Com essa situação Dessa O desconhecimento Que eu tenho Da atenção Do prefeito Da Bahia Da atenção A comunidade É muito crítica Porque Lá É muito complicado Ficam As traças Vamos dizer assim Referente Ao pessoal Da Bahia Quem dá A atenção Total É o município De Santo Otônio Tudo o que eles Precisam É Santo Otônio Minas Gerais Então Mais um motivo Para a gente Estar pedindo A colaboração De que resolvimos Essa situação Se não hoje Estamos dispostos A continuar lutando Por essa causa De resolver E que essas comunidades Prevaleçam Em Minas E não Na Bahia Porque É muito difícil É muito difícil É muito delicado Estar no parque Ser mineiro E agora Ser baiano Então É isso que eu queria dizer A vocês É uma atenção especial A esse caso Esse pessoal Vieram de tão longe Para poder reivindicar Os seus direitos E que Deus abençoe Muito obrigada Pelo uso da palavra Muito obrigado Muito obrigado Nossa vereadora Nós chamamos Para a fala Aqui traz também Um elemento importante Acho que nós estamos Debatendo A situação Da afetação Desafetação Relação entre estados Governos de Minas E da Bahia Precisam serem estados Além dos municípios Que estão aqui Apenas o município Mineiro De Santo Antônio Já sinto Representado A demonstrar Que o sentimento De pertença É também A lógica de construção E nós vamos ter que chamar Ao diálogo Município baiano Por isso Em relação Ao ICMBio O que nós aqui Entendemos É que as pessoas Estão dizendo O seguinte Nós somos Parte Da natureza Que é Afinal Este o motivo Do parque nacional Nós não estamos A parte Queremos fazer parte Desse debate E que não decidam Por nós Decidam com a gente Não é? Quando a gente Faz parte De um processo De um plano de manejo E de outros debates Nós podemos assim também Trazer o nosso conhecimento E fazer essa troca Chamamos então Para a fala O Marcos Marcos Jesus Marcos Luz Eu quero chamar Para ficar aqui na mesa Com a gente Esse companheiro Também dessas lutas Parceiro de luta Nosso querido Mamago Ele é o Carlos Magno Que pudesse me acompanhar Aqui na mesa Fique aqui Também sabendo Da sua luta E do apoio Do povo de Santo Antônio de Jacinto Seja bem-vindo Queria lembrar que Nós estamos ao vivo Pela TV Assembleia E por outras mídias Toda pessoa Que for falar Diga o seu nome De onde vem Assim a gente Fica sabendo Mais ainda Sobre você Um bom dia A todos aqui Me desculparem Vocês pelo nervosismo Não tenho muito Costume com microfone Mas Meu nome é Marcos Luz Sou filho do Reginaldo Ali presente É com muita alegria Que eu vim aqui Defender O meu território O meu lugar Onde nasci E criei E complementação Na palavra de Fábio Onde eu quero nascer E criar Morrer Criar meus filhos Meus netos Quero ver eles E Venho aqui dizer Que nós moramos Num lugar De produção Nós moramos Num lugar Onde abastecemos Nosso município Hugo Tavares Nosso amigo Hugo Bandeira Conhece Nosso região Nasceu e criou lá Ele viu Ele nasceu Ele estudou No nosso Nosso município Onde tem uma escola Que está num parque Observe a gravidade Da situação Uma escola Que tem Crianças que estudam Tem famílias Que trabalham Nós produzimos O nosso município O nosso pão Sai da agricultura familiar O nosso pão Sai da comunidade Da nossas comunidades Que são duas Só para você ver A gravidade Da situação A preocupação Nossa É imensa Sim Respeitamos O meio ambiente Mas também Queremos ter liberdade De fazer As nossas terras Continuar Produzindo Alimentação É tão bom Chegar aqui Ver um jovem Como eu De 23 anos Falar coisas Que são Bom Benéficas Imagine Quantas Crianças Que se não tiverem Uma oportunidade De trabalho Onde vão trabalhar Onde vão produzir É gratificante Vim aqui Em pleno Capital mineira Saímos lá do interior Santo Antônio é uma cidade pequena Santo Antônio é uma cidade De pequenos produtores Uma cidade rica Pois produz Como o nosso amigo Fábio falou Lá não existe Muita mata Lá existe produção E conservação Dos moradores Educação Dos moradores Somos educadores Temos exemplos E temos também Provas Que somos produtores Nós poderíamos Hoje aqui Trazer um slide E mostrar a vocês Fotos de nossas produções Fotos De nossos De nossos trabalhos Eu por exemplo Eu tiro o leite Eu estudei Fiz o ensino médio completo Não fiz faculdade Pois eu sei Que o meu trabalho É honra Eu vim aqui dizer Que o meu trabalho É honra Eu levanto todo dia Cinco da manhã Tiro o meu leite Ajudo o meu pai Agradeço ele Pois ele nasceu Criou lá Ele me ensinou A trabalhar A minha maior honra É saber trabalhar Isso para mim Era benéfico Chegar em pleno Audiência pública E falar isso Eu fico emocionado Como eu vi Charles Emocionado Defendendo a sua comunidade E lá gente Tem provas Temos provas Que nós Não Desmatamos Mas nós Também Não temos Mata Lá Somos Pequenos Produtores Nós somos Produtores Nós produzimos Eu acho Que o CNBio Tem que olhar Direitinho Nossas autoridades É bom Ter mais Um olho Específico Para nós lá Porque nós Nós estamos Sendo prejudicados Nós somos Projudicados Olha você vê O tanto de afazeres Que deixamos lá Para vir aqui Nos defender É fácil Não é fácil É É muita coisa A dizer Mas também É muita coisa A observar Olha o tanto De falas Favoráveis Que nós Trazemos aqui Que nós Trouxemos aqui Que nós Chegamos aqui E disse Nós É O CNBio Na verdade Chegou lá do nada Porque é o seguinte Nós produzimos Nós Temos sim Um pouco de conservamento Porque está lá É porque nós temos Essa consciência Mas nós estamos Projudicados Nós estamos Em mãos A eles Nós não sabemos O que dizer Nós estamos aqui Nos defendendo Com muita honra E com muita gratificação Agradecer a simplicidade O caráter Do nosso amigo Deputado aí O Padre Leco Que eu vi nele Uma simplicidade Um carinho Eu vi também Nos olhos Nossos aqui Gente O desejo De sair daqui Com a vitória Nós O Parque Alto Cariri É uma coisa Que nós temos Que analisar Porque Estamos prejudicados Eu estou aqui Meio emocionado Meio nervoso Com essa oportunidade De estar Defendendo a minha comunidade Mas Muito Alegre Muito satisfatório Por estar Ao vivo ali Eu uma pessoa Que Praticamente Tem um pai Maravilhoso Que me ensinou A trabalhar Me ensinou A viver Da nossa produção Lá em casa Né pai Trabalhamos Dia e noite E É uma honra Chegar aqui E defender Nosso município O nosso amigo Hugo Bandeira É um cara honrado É um cara Que cresceu Junto com nós Lá também Sabe a nossa Dificulidade A nossa luta E sabe também Da grandeza Nossa gente Somos A economia De Santo Antônio Do Jacinto Imagine Um parque Entrando Nas nossas Comunidades Lá A gravidade Que vai ter Para o nosso município Você acha que Me perdoe a palavra Autoridades Não conseguem entender A gravidade Nosso psicológico Nossos sentimentos Pois Somos Projudicados Minha avó Minha mãe Que ficou em casa Ela sabe Da grandeza De acordar cedo E tirar uma mandioca Do próprio quintal E dar uma galinha Para comer E nós Chegar Numa feira Livre Que tem no sábado Levar a produção Para nossas crianças As nossas crianças Da escola municipal Estadual Comem Da nossa cultura Do nosso trabalho É muito bom Chegar aqui E defender E falar bem De nossa comunidade Porque isso Para mim É uma honra É uma honra Estar aqui É uma honra Defender a nossa comunidade E eu tenho certeza Que nós vamos sair vencedores Pois temos provas Que somos produtivos Nós produzimos E nós somos heróis Pois estamos aqui Lutando pelo que é nosso E vamos chegar lá E vencer Eu agradeço A oportunidade de vocês Me desculpe o nervosismo Da palavra O empolgamento Da minha fala Mas eu agradeço vocês E primeiramente A meu Deus Por essa oportunidade Obrigado Vocês todos Gratidão Nós Nós estamos aqui também Para quem acompanha Da TV Assembleia Nós estamos tratando Do Parque Nacional Do Alto Cariri Que foi criado No município de Guaratinga No estado da Bahia Qual é o problema? É que As comunidades aqui afetadas Não são do estado da Bahia São do município De Santo Antônio do Jacinto Em Minas Gerais Aqui eu posso adiantar Que houve um furto de terra E de histórias E que nós estamos tentando Corrigir O decreto Ele fala Dessa criação do parque Que tem aproximadamente 19.264 hectares Localizado no município De Guaratinga Portanto Se nós somos De Santo Antônio do Jacinto Nós não somos afetados Pelo parque Queremos o parque Porque o parque Vai preservar O complexo das serras Do Alto Cariri Formado por significativo Remanescente contínuo Da Mata Atlântica Garantir a manutenção Das populações viáveis De espécies De mamíferos e aves Ameaçadas de extinção Especial O Muriqui do Norte Que é o Brachitelis Hipoxantos Que também Deverá manter A recuperação Dos bananciais E cursos d'água Além de possibilitar O desenvolvimento De atividades de educação Interpretação ambiental Recreação E contato com a natureza E turismo ecológico Bem como o desenvolvimento Da pesquisa científica Bom Como vocês estão me chamando De padre Eu não sou Eu sou Leleco Pimentel Eu vou chamar Para falar com vocês Então o padre Padre João Que deu início A esse trabalho Nós somos juntos Para servir De vez em quando Eles confundem Mas ele é o santo Então Quero chamar o padre João Para que possa contribuir O povo veio De longe Padre João também No seu sacrifício Está aí dentro do carro Mas quer também Dar uma palavra E contribuição Nesta audiência pública Deputado federal Padre João Nos ouve Então Estou ouvindo Mas se tiver Mais pessoas Inscritas Eu posso falar depois Uai Se assim o for O senhor vai escutando Quem sabe Chega até aqui E ainda almoça Com o povo Nós vamos escutando E são mais quatro falas E logo depois Você me ajuda aqui também Eu estou presidindo Esta comissão Justificando aqui A saída do deputado Cristiano Eu sou vice-presidente Assumo A presidência Nós temos aqui Então para a fala É Thales É que eu não consegui mesmo Hércules Hércules Alves dos Santos Que é também Agricultor rural Logo depois Pode ir se posicionando O Ricardo Rodrigues Que é também Da nossa assessoria Mais morador Do Santo Antônio do Jacinto Bom dia a todos Oi gente Quero agradecer primeiramente A Deus É Falar um pouco Sobre Minha comunidade Porque Eu nasci E criei lá Nós Produzimos Lá Como meu primo Marcos falou aqui Como Luzia Reventiu A gente Produzimos lá E o psicológico Da gente Fica abalado Porque A gente vivemos disso O presidente Lá do Do Sembio Estava falando Eles tem uma Acho que é uma Indenização Se não me engano Ou manter o pessoal Na área do parque Só que A gente preocupa Porque A gente produzimos 50% Da alimentação De Santo Antônio Sai dessa comunidade Então Para nós Produtores São Meio Meio difícil Porque Como a gente Vai trabalhar Como a gente Vai viver Eu peço Para vocês Olhar Não só A parque Se é de Minas Ou se é de Bahia Gente Ou o parque Ou o que for Gente Olha para a população Nossa Para nós Porque a gente Sofre bastante Não é Só uma Ou duas famílias Que estão sendo Projudicadas São muitas famílias São 97 Se não me engano Então Tem muita gente Estão sendo prejudicados Tem coisas históricas Dentro delas Que Como o Fábio Falou O pai dele Foi enterrado Lá O Marcos Falou De nosso avô Que também Foi enterrado Lá nessa comunidade Então A gente Quer viver Nessa comunidade A gente Não quer sair Não quer deixar Nossa história Eu sou Um pequeno agricultor Eu tiro leite Mas meu pai Como o Marcos Aqui Tem uns meninos Aqui Como o Hernandes Que produz A cachaça dele Tem aí Os meninos Que produzem Alimentação Cultiva lá Tem bananas Leva para a feira Todo sábado Tem a feira cultural Da nossa cidade Eles levam as coisas Para vender Com meio de sustento A gente Somos pequenos Produtores Por isso Que eu peço A vocês Meu tempo Aqui é curto Porque Eu não quero Falar muito não Só quero Pedir a vocês Que olhem Bem para nós Sejam humanos Só isso Sejam humanos Porque Tem muita gente Isso aqui Que pode ser Projudicadas Com a decisão Suas Entendeu Aí eu peço A vocês Que olhem Bem para nós Obrigado Gente Nós Agradecemos Hércules E A fala agora É do Ricardo Logo depois Do Ricardo A gente tem Me ajuda aqui Luzia Lê-se Valto Lê-se Valdo Pode ser Preparando também Logo depois Do Ricardo Para a utilização Vocês ainda Podem utilizar Um pode vir Para cima Enquanto o outro Está lá E depois da fala Está bom A gente vai Otimizando aqui O nosso tempo Bom dia a todos E a todas Na pessoa do Deputado Salão Leque Pimentel Cumprimento a mesa Em nome de Luzia As mulheres Presente Em relação A questão Acho que são duas As coisas interessantes Leleco Acho que a Fundação João Pinheiro Trouxe um elemento Para nós Muito importante Sabe, Yuga Que as coisas Parecem ser simples Mas aí a gente Começa a descobrir Que existem coisas maiores Então Quando a gente Pega o mapa Do Estado De Minas Realmente Ele Ele Está Em conformidade Do Estado De Minas Está em conformidade Com a lei Então Esse é um fato Para nós É muito importante Então Já Agora O que a gente Só precisa agora Começar a entender É que a lei Do Estado Não Bate com o desenho Do mapa Então Isso para nós Também é bom Porque assim A lei fala uma coisa Quando se desenhou o mapa Se desenhou outra Então Mas pelo menos Graças a Deus A primeiro momento O limite do Estado Pela Fundação João Pinheiro Não foi alterada Mas aí é aquilo Existe uma A gente não sabe Como se redesenhou O da Bahia Que aí a Bahia Quem já viu o mapa Ela faz um Ela vai lá No Corpo Santa Maria E volta Tirando só aquela Bacia ali Do Timóteo Ou do Córrego Mata Porca E aí é meio estranho Porque tira só aquilo dali Porque A lei fala Que a extrema É com o rio De Aquitionha E as águas Do Timóteo Que desce Que faz o Burain Mas aí é interessante isso E aí assim Em relação à questão Do CNBio Primeiro que a gente Tem muito claro Que nós não temos Nada contra o CNBio Não temos nada Contra o parque Então Acreditamos que o parque É importante Que ele precisa Existir E isso É um fato Mas como O deputado Colocou A lei Quando criou O decreto Que criou o parque Ele é muito claro Que é no município De Guaratinga E existe um Não sei se você sabe Mas existe um outro combinado Que a gente teve uma reunião E aí ficou claro É que Com o CNBio Que se criou Mais duas unidades De conservação Em Minas Gerais Uma que pega Santa Maria do Salto E uma outra Que pega lá Um pedacinho De Santa Maria E Salto da Divisa O entendimento Pela informação Que nós tivemos Com a reunião Com o IBGE É que não iria criar Parque em Minas Gerais Se iria criar As duas unidades De Minas Que seria lá Santa Maria do Salto E Corpo de Santa Maria Que realmente Existem os Mucrins E O Ressurro Silvestre E aí O federal Criaria A unidade Nacional Então Realmente Não existe Parque federal No estado de Minas Gerais Se não existe Parque O decreto é claro Que é no município De Guaratinga Subse entende o que Se o desenho Que a lei fala Que pelo que a gente Observa ali Ela não foi observada O córrego correto E aí tem duas coisas Não foi só o córrego Como o limite de estado Que é dois Dois problemas graves ali Que está Pelo que está colocado Lógico que não é vocês não Assim não é o O CNBio Não Não é o CNBio Então na verdade O CNBio criou um parque Baseado Na lei que cria No estado No município de Guaratinga No estado da Bahia Mas então assim Se isso está claro A lei é muito clara O decreto é muito claro Que esse parque Ele é criado No município De Guaratinga Se se resolve A questão Do limite Dos municípios Subse entende Que vai ter que ser redesenhado O limite do parque nacional Só Se quiserem criar Um outro parque Mas A primeiro momento Se resolve o problema Do limite territorial Então assim É só para deixar claro Porque assim Ninguém é dono da verdade Então só para Existem leis E as leis Elas precisam ser observadas Tanto para Sociedade civil Tanto para nós Quanto para o estado Em relação A Fundação João Pinheiro É Guerta Fundação João Pinheiro Guerta Almeida Não, não Espera aí Da Fundação João Pinheiro Aliane Maria Mota Então assim Leleco Eu acho Que aí nós precisamos Porque assim A informação Que a Fundação João Pinheiro Traz para nós Que o limite Não foi alterado Baseado na lei Que cria O município De Santo Antônio Ela não A lei fala uma coisa O mapa Sim fala Se você pega lá Os córregos Que estão desenhados No mapa Os córregos Que estão desenhados No mapa Lá fala Que é o córreo Timóteo Com sua nascente O córreo Que foi pegado Ali no coste Não é o Timóteo Eu entendo Que você Em todo sentido Você vai dizer que não Mas aí nós vamos ter Que chegar Ou ir lá em campo E comprovar Que aquele O desenho Porque eu achei Muito interessante Quando eu fui pesquisar Lá na Fundação João Pinheiro Que fala Que vocês usam A lei como referência Para fazer o desenho cartográfico Eu achei aquilo fantástico Então Se aquilo dali Usa a lei Está resolvido O problema Eu vou fazer o seguinte Não é o córreo Que hoje É entendido Como sendo A ou B É aquilo Que a legislação Entendia na época Como sendo o córreo Entendeu? Tá Mas aí é que está Eu concordo Beleza Mas eu vou trazer Um outro elemento Para você Se nós for pegar O córreo esse Ainda seguindo essa lei Quando a gente vai ver O mapa Do estado de Minas Gerais Ele não condiz Com o mapa real de hoje Exato Ele não condiz Com o desenho Que você trouxe para a gente Ele não Ele não condiz Com o desenho Entendeu? Entendi o que você está falando Você está falando Do mapa do ICMBio Ah, ok Aí eu não Não entendeu? Então, assim A nossa demarcação Está de acordo Não É porque, na verdade São dois limites Na verdade Existe um limite De município Entre Santo Antônio E Santa Maria do Salto Ok E existe uma outra divisão Que é entre Minas Gerais E Bahia Então, assim Na verdade É algo mais complexo Do que a gente está Assim Eu gostei daquele mapa O Luiz Otávio Do IBGE Ele estava Exatamente A gente estava conversando Sobre isso aqui Ele estava dizendo Que neste trecho Especificamente Não existe divergência Entre a demarcação Feita por Minas Gerais E pela Bahia Mas ela não bate Esse desenho Não bate com o desenho histórico Da Fundação João Pinheiro Entendeu? Esse desenho real hoje Ele não bate com o desenho real Da Fundação João Pinheiro Então, assim Nós temos um problema aí Que é assim Então, na verdade Não é que o que o IBGE Está trabalhando São com os desenhos Que Minas e Bahia Diz que é Mas não diz Com o mapa primitivo Que criou Eu vou solicitar ao Ricardo Que ele possa Fazer por escrito Essas observações Para que a gente Possa sair daqui Para observar Essas possíveis divergências Está bem? Mas pode concluir, meu irmão Então, eu acredito que é isso Léleca Assim Nós estamos Aquilo O que você sempre fala Junto para servir Isso E o junto para servir É para compreender Que a demanda do povo Ela é importante E a demanda do povo Da comunidade Com a Santa Maria E Pachés Ela é importante Tanto para você E para o Padre João Quanto para as pessoas Que vivem lá E aí tem algo Muito interessante Se nós pegarmos O censo Historicamente E aí eu acho Que a gente Teria que solicitar Isso da Semigle Essa informação Se a Semigle Ela pode fazer concessão Ou prestar serviço Em um outro estado E se ela pode Se não pode Como que ela Prestou Esse serviço Para o governo federal Por meio do Luz para Todos Porque eu acho Que essa informação Ela é importante Até para a gente Poder ter uma baliza Se realmente É o povo que está errado Ou Aí eu não vou falar Nem o IBGE Porque o IBGE Na verdade O IBGE Não É a Fundação João Pinheiro De Minas Gerais Que é hoje A entidade responsável Pelos mapas E a da Bahia Que vão ter que nos dizer Quem que está errado Correto Eu vou te pedir Que possa vir aqui Junto com a assessoria Que está trabalhando Aqui na comissão Para pôr escrito Fazer um requerimento Sobre essas divergências Que você observou E isso é muito importante Para esta audiência Vou chamar então Quem já está posicionado ali Leleco Oi Aqui Só uma informação nova Assim que eu acabei esquecendo Historicamente Historicamente Esse povo Sempre foi contado Como O povo de Santo Antônio de Jacinto Minas Historicamente Rani Ani foi recenseador Então assim Rani Ani tem Mais de seus 50 anos 59 E só agora A partir do desenho Do redesenho É que essas comunidades Passam a ser Contadas como Guaratin Então assim Alguém errou Quem errou Nós precisamos saber Então vou te pedir Que possa vir aqui Ricardo Você que é também Servidor desta casa Para nos ajudar No requerimento Porque nós estamos partindo Para o compromisso Do encerramento Dentro Dentro Até 1315 Esse 1315 E aí não tem Tem um número simbólico E a gente vai aqui Ouvir o Genésio Que é dos inscritos Logo depois A gente vai ter aqui também O Carlos Magno E o Padre João Genésio Por favor Alguém ficou sem falar Então está bom Vocês estão levantando o dedo agora Vocês estão dormindo Daqui a pouco a gente oportuniza A fala de vocês Então por favor Façam uma fila ali do povo Eu peço que sejam sintéticos E alguém colhe lá o nome deles Para as notas Estarem aqui gráficas Por favor Márcio Diga meu irmão Bom dia Para boa tarde A todos e todas Cumprimento aqui O deputado Leleco No qual eu cumprimento Os demais Que compõem aí a mesa É só a título Para reforçar Tudo que foi dito Eu não faço parte Das comunidades aqui citadas Mas estive Nesse plano de manejo Junto com o vereador Fábio aqui Estive com o Raniene também Representando o município E o sindicato Eu acho que o representante Do CMBio Hoje ele trouxe Para nós um tom Bem mais aquém Do que nós ouvimos Naquela oportunidade Dessa reunião Em Porto Seguro Porto Seguro Por sua vez Teve algumas Representantes do CMBio Que veio com um tom Bem mais alto Que tipo Que é isso que nós Precisamos Que nós queremos E vocês vão adequar A isso Foi discutido Foram Cinco dias E nós Enquanto moradores De Santo Antônio Principalmente os moradores Afetados por essa situação Não podemos E não vamos Aceitar Eu falei com ela Que se eu Com elas Citando algumas meninas Que estavam lá representando Que se eu fosse morador Dessas comunidades Se preciso Eu morreria Por minha terra Por minha região Uma vez Que o parque Que nós Volto a repetir O que foi dito aqui Nós não temos nada Contra o parque O parque É interessante De forma que venha Não afetar tanto A vida desses moradores Então é só deixar aqui Leleco Esse agradecimento Como você disse aqui Às vezes as coisas É feita De cima para baixo O parque Eu acho que por sua vez Teria que ter vindo Feito um estudo E visto Quem de fato Seria afetado De que forma Seria afetado E o que Que esses moradores Quase 300 moradores Tinham Para deixar De pedidos Para que não fossem Tão afetados Então Mais uma vez Agradecer Dizer aos moradores De Santo Antônio Do Jacinto Que estamos juntos Apesar de eu não estar Afetado Diretamente Entre aspas Falando o problema Mas nós estamos juntos Nós vamos para a briga E se for preciso Nós vamos além Daqui Boa tarde A todos Um forte abraço Obrigado Obrigado Quem for falar Diga o nome E aquilo que se confunde Com a vida Que é a profissão Boa tarde Bom dia Bom dia a todos Ainda Que nós não almoçamos Bom dia a todos Eu sou Aguinaldo Nery de Souza Guina do Povo Estou vereado hoje Santo Antônio do Jacinto Quero agradecer Quero agradecer aqui O pessoal da comunidade Pachés Corte Santa Maria Pelo convite Para estar hoje Aqui nessa audiência Pública Com eles Dando o apoio Agradecer O nosso amigo Deputado Leleco O deputado Pajono Não está presente Mas daqui a pouco Vai estar ao vivo A todos A todos Que estão Nos assistindo E dizer ao povo Das comunidades Que essa causa Não só é do povo Da comunidade É do nosso município Do povo Santo Antônio Nós estamos aí Prontos para Ajudá-lo No que for preciso Nós Na Câmara de Vereadores Nosso prefeito A nossa vice-prefeita Luísa Luzia Ricardo Rani Eno Secretário De Agricultura Estava sempre presente E quero Só Agradecer a todos Pelo Covid Por convidar a gente Para estar presente Hoje aqui Nessa audiência pública Muito obrigado E quero Contar a todos Que estamos sempre A Câmara de Vereadores A Prefeitura O prefeito Nosso municipal Estão à disposição De todos Muito obrigado Muito obrigado Deuvaí Deuvaí Lopes É agricultor também Boa tarde A todos Boa tarde Gostaria De cumprimentar E agradecer O deputado Leleco E o padre João Por ter essa iniciativa De estar abraçando Essa causa Conosco Muito obrigado Leleco Que Deus abençoe Vocês Minha pergunta É para o Frederico E outra Para o pessoal Do IBGE Qual o seu nome Por favor? Luiz Muito obrigado É o seguinte Eu acredito O pessoal O que já falou Quase tudo A nossa área Lá Mais ou menos As duas mil hectares É uma área aberta O Fábio Colocou aqui Na propriedade dele No alto Já começam as matas Ao menos Sete quilômetros Frederico Será que Isso vai ser A longo prazo Será que Não tem como Fazer essa demembração Que lá Remata Tirar Essa área Desse povo Que estão sofridos Que Para ficar bem claro Nós da comunidade Não somos contra O meio ambiente Nós estamos lá Juntos Para ajudar Já tivemos A reunião lá Foi uma reunião Participativa Com a comunidade Uma só Depois da criação Do Parque 2010 Para cá E a outra pergunta É para o Meu amigo aqui Do IBGE É a minha situação Eu tenho a propriedade Lá na comunidade Do Timóteo Que é mineiro Quando o agente Do censo Passar lá Porque Eu não fui entrevistado Mas tem propriedade Ensai Santo Antônio Jacinto Como é que eu vou falar Eu sou baiano Ou eu sou mineiro Como vai ser A minha situação Porque a gente Ficamos numa situação Constrangidora Eu não sei O que eu vou falar Lá para o agente Do IBGE A minha identidade Que antes Como o Ricardo Falou aqui Na época de Ranien Eu acho que O último censo Foi o que? 2010 2010 2010 Eu fui Entrevistado Como mineiro Agora depois da criação Do parque Que eu tenho observado Que criou esse parque Eu estou tendo dificuldade De fazer o cadastro ambiental Já tem uns 3, 4 anos Que a gente está lutando Para fazer isso Porque quando pega o mapa Lá só pega a Bahia A propriedade nossa É mineira Entendeu? E na oportunidade aqui Eu quero completar O meu amigo Magno Prazer estar revendo Um amigo E um abraço Para todos E um abraço Também E o pessoal Da comunidade Que parabéns Para a gente ter saído E viajado Em termos de 13 horas São guerreiros Está aqui A nossa companheira Luzia Lá nós somos vizinhos Luzia não É Dona Lúcia Meu amigo Toquinho Também 85 anos E essas meninas Que falaram Que emocionou a gente O Hércules O Marcos E parabéns Vamos olhar aí Com sinceridade Obrigado Carlindo Rapidamente Suas considerações Fala o seu nome Ali rapidamente Por favor E aí a gente Já está aqui também Lê Civaldo Ainda que não falou Peraí Lê Civaldo Pode falar Só se identifica Por favor Bom dia a todos Eu não almocei Bom dia Eu sou Lê Civaldo Da comunidade Pachés Estamos aqui reunidos Fala mais pertinho Do microfone Por favor Estamos reunidos Aqui Nessa reunião Aqui E todas as autoridades Que aqui se encontram Esse pessoal Que está aqui Todos são vizinhos Não tem ninguém Que mora distante Um do outro Três quilômetros Quatro quilômetros Um quilômetro Não Todos são vizinhos Gente Você sai no terreno Você dá um grito No vizinho Você fala com Com todos Gritando lá Veja só Eu tenho um sentimento Porque A gente tem a propriedade Da gente Veio dos nossos avós Veio do meu pai Veio do meu avô Do meu pai A gente nasceu Criou nessas propriedades A gente derramou O suor Com a ajuda de Deus Adquiriu Gente criando Trabalhando ali Derramando o suor Não foi preciso Graças a Deus Até hoje A gente sair Para Vim a Belo Horizonte Em procura De um trabalho E a Campinas E a Pontal O nosso sustento É tirado Do nosso pedacinho De chão Nossas famílias Vocês estão vendo Essas mulheres Que estão aqui Não vieram todas Mas as que vêm aqui Vocês precisam De ver quem são Essas mulheres Na roça São heróis São heróis De dar no final De semana Na sexta-feira Arrumar a bagagem Delas Para no sábado O prefeito ali Eu prestei bem atenção Nos olhos dele Ele emocionou Ali Olha o que Marquinhos Estava falando Ele derramou Ele derramou Lágrima ali De De ver O que está ocorrendo Hoje Sobre nós lá Porque Hoje A nossa presidência Aqui de nosso sindicato A metade Ela já falou Ela já disse A metade da feira De Santo Antônio Vem o conforto Da comunidade Pachesa E Corco Santa Maria Da farinha Da goma Da banana Da verdura É muita coisa Da roça E o pessoal Da cidade O pessoal Da cidade O prefeito ali Tem um carro Que é disponível Deu Tem lá Para pegar Essa produção Da nossa comunidade Para levar Até a feira O pessoal Da cidade Fica aguardando Esse carro Chegar com Essas mercadorias Para eles Comprar E o dia O dia que chove Que esse carro Não vai A falta É muito grande Para o pessoal Da cidade E para nós Lá da roça Da zona rural Inclusive Leleco Eu já falei para você Que o dia que você Ia em Santo Antônio Você ia Até a nossa comunidade Já falei para a nossa Presidente Para levar você A nossa comunidade Para ver O nosso O nosso trabalho Porque o nosso Foi trabalhar O nosso é trabalhar Está bem Graças ao meu bom Deus Eu só tenho a agradecer a Deus Nós vamos lá sim Eu só tenho a agradecer a Deus Porque o nosso conforto É tirado da nossa roça Dos nossos braços Do nosso suor E isso eu agradeço a Deus O dia e noite E muito obrigado Eu gente Por tudo Obrigado 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 senhor Olha Vou pedir para serem breves Mas Carlinhos Por favor Você já estava posicionado A Leracy Encerra aqui a fila do povo Conforme a gente combinou Mas vamos lá Vamos aproveitar E vamos nos organizar Leracy Posicione lá de uma vez Por favor Obrigado Boa tarde a todos Boa tarde Eu sou Carlinhos Ferreira Estou vereador De Santo Antônio de Jacinto Quero cumprimentar O excelentíssimo Deputado Leleco Obrigado O nosso prefeito Municipal Hugo Bandeira Nossa vice Luzia Vice-prefeito Nosso presidente Da Câmara de Santo Antônio de Jacinto E todos que compõem Esta mesa É triste É triste porque É uma situação Essas duas comunidades Eu posso provar Porque Em 2002 Eu era Eu trabalhava No município E aonde que Eu já cansei De ir nessas comunidades Buscar As mercadorias Desde levar Para a feira De Santo Antônio Aonde que A gente Levava E abastecia A nossa cidade E se Esse Esse pessoal Dessa comunidade É um pessoal Feliz Um pessoal Sempre Alegre E hoje É triste A gente olhar Na cara Na feição Dessa comunidade E ver tudo isso Feito Pela uma situação Dessa Mas teremos certeza Eu como vereador De Santo Antônio Jacinto Juntamente com o prefeito E nossa vice-prefeito Eu me comparo Ao seguinte Em vista Dos órgulos Maior que estamos Me considero Como um grão de arroz Mas eu dedico Esse povo Dessa comunidade Pachés Corco Santa Maria Que estaremos juntos Para correr atrás Dos objetivos deles De trazer Alegria No rosto Desses E se tornar Esse Um grande mineiro Se tornar sempre mineiros Mas não baiano Porque esse é mineiro E esse quer ser honrado Por Minas Gerais Igual o prefeito Falou Nós temos lá Demanda lá Porque o prefeito Nosso prefeito Hoje Tem demandas Que vai atender No município da Bahia Porque nem lá mesmo Eles vão dar Atenção Para o povo deles O nosso prefeito Que dá atenção Lá Para o povo Da Bahia Então está querendo Tirar um direito De um povo Que é mineiro Para jogar para a Bahia Para deixar um povo Desse sofrer Deixa o povo trabalhar E ser feliz Igual o Ezera Agora ver esse povo Que hoje Com uma cara Tudo de tristeza Mas temos certeza Gente Que nós vamos correr atrás E nós vamos ver vocês felizes E sentindo honrado Ser mineiro Muito obrigado Pela oportunidade Muito obrigado Carlinhos Nós queremos ouvi-la Uma boa tarde a todos Obrigada pela oportunidade Meu nome é Leracy Celestina Pereira Eu sou da comunidade Pachés Moro lá há 35 anos ou mais Desde 1985 Que convivo nessa comunidade E as nossas lutas As nossas falas São a mesma De nosso colega Em 1993 Foi colocada a energia Em uma parte da comunidade Corre Santa Maria E Corre do Timóteo Que representam As comunidades Pachés E em 2007 Foi também colocada Em outra parte da comunidade A energia elétrica Por Minas Gerais Então Moral da história Nós somos Moradores da comunidade Pachés Fazemos parte De municípios De Minas Gerais Desde De quando eu entendi Por gente Vou dizer assim Então Uma dúvida Que eu queria fazer Que queria ser tirada Como é que nós moramos Fazemos parte Do Estado da Bahia Se Há 12 anos atrás Nós respondemos Ao IBGE mineiro E Só em 2021 Em 22 Que foi a contagem Agora Em 2023 Do IBGE baiano Essa é a nossa dúvida Então A nossa identidade Precisa ser resgatada E respeitada Porque nós estamos Encurralados Sem saber para onde ir Para que lado Arrebentar a corrente Como a gente deve Estar falando E outra coisa A gente não tem nada Contra A criação do parque A criação do parque Inclusive eu participei Do plano de manejo Em Porto Seguro Estive presente lá Com eles É um trabalho Muito bonito A proteção do parque A proteção da nossa área De conservação da área Isso aí Isso aí faz parte da nossa vida Que são os nossos manuciais A conservação do parque A conservação das nossas nascentes A gente já teve Na comunidade Trabalhos feitos De campanha de fraternidade Que também abrange Nessas conservações Mas a gente está aqui Em busca da nossa identidade Que a gente não pode ficar Dessa maneira Então eu agradeço a todos Pela oportunidade Pelos meus companheiros Por Luzia Que está nessa luta Por Lelé Padre João E todos que estão Mobilizando Essa audiência Muito obrigada Nossa gratidão Padre João Essa turma chegou aqui hoje Animada Com um bacião De uma paçoca Então o Padre João Veio para ter conosco Eu queria convidar O deputado federal Padre João Que tomasse assento Nestas considerações Finais Ele vai nos ajudar A fechar aqui Eu sei que a segurança alimentar É muito importante Mas teve gente Que viajou Mais de 13 horas 14 horas Seja bem-vindo Padre João E nesse sentido Foi que aproveitamos A fala de todos Alguém aqui Vai sair daqui Com a sensação De que devia ter falado É Tá Então fala Pode falar daí mesmo Bem rapidinho Que o senhor já teve A oportunidade de falar Diga aí Pagamos imposto em Minas Gerais A CEMIC É isso aí E você companheiro Sintético Tem que ser breve Eu vou dizendo aqui O senhor tem que ser breve Sintético Porque a TV está gravando tudo O senhor está sem microfone Então ele está dizendo aqui Que a situação de conflito Com a proposta de manejo do parque É conflituosa Vamos lá Ah, vai breve É Isso Não Então obrigado Pelo seu protesto Aqui são os últimos protestos Todo mundo teve oportunidade De fala E inscrição E foi assim Que os acolhemos Olha Nós vamos pedir ao Carlos Magno Que possa fazer Suas considerações Ele que fez questão De estar aqui conosco É Também um companheiro De luta Em nome do Partido dos Trabalhadores Obrigado, Leleco Bom dia Boa tarde A todas e a todos Desculpa Primeiro eu quero Cumprimentar O nosso prefeito Hugo A nossa vice-prefeita Luzia O nosso ex-prefeito Raniene Porque é uma cidade Que eu fiz muitos amigos E muitas amigas Entre eles Está aqui O nosso judas O nosso vereador Onde que eu cumprimento Todos os vereadores presentes E colocar para vocês O seguinte Primeiro Leleco E Padre João A sensibilidade de vocês De buscar essa luta É o que nos representa Então eu quero Colocar com toda certeza Que eu tenho Que eu não tenho dúvida nenhuma Que eles vão estar Nessa luta Na linha de frente E quero que vocês também Não tenham dúvida Que eles estarão Nessa linha de frente Para poder resolver O problema do município Porque são pessoas de luta São pessoas de guerra Estive lá Este final de semana Onde mais de 500 Companheiros e companheiras Da zona rural Foi votar Na nossa presidente Luzia Então isso mostra A organização Isso mostra A vontade de luta E mostra a vontade De ter conquistas Então parabéns a vocês Por estarem aqui Parabéns A sensibilidade Do deputado Padre João E do deputado Leleco Por essa audiência E conte com a gente Que nós estamos juntos Nessa batalha Obrigado Carlos Magno Padre João Nós estamos Na seguinte dinâmica Aguardamos a sua fala E reconhecemos Que o início Desse trabalho Se deu Também com a ida De uma comissão De um grupo Em Brasília O que desdobrou Para a Assembleia Legislativa De Minas No Juntos Para servir Uma tarefa grande Que nós tentamos aqui Dar o melhor encaminhamento Recorremos também Às consultorias Tanto lá Da Câmara Quanto aqui Do Bloco E juntos Nós temos aqui Um desenho Para que Num grupo de trabalho Que está proposto Para seis meses O presidente da Assembleia Precisa Instituí-lo Formalmente Em parceria E também Nesta Cooperação técnica Entre as casas Para chegar A um documento final Que não seja De fato Questionado Na justiça Uma vez Uma vez Que a Constituição De 88 Não estabeleceu Uma lei Deixando Ao encargo Dos estados As casas Legislativas E aqui Dois municípios Envolvidos Uma vez Também Que constatamos Que o parque Nacional Ele se Circunscreve A um município Do estado Da Bahia E que A área Desafetada De Minas Ela tem Contestação Nós estamos Aqui apresentando Para que seja Objeto Também Do grupo De trabalho Com a palavra Deputado federal Padre João Aqui a gente Agradece E acolhe Com muito carinho Aqui Na comissão De assuntos Municipais E regionalização Da Assembleia Legislativa De Minas Gerais Só nosso Boa tarde A todas Todos Aqui Eu prometo Que você Muito breve Podia acompanhar A parte das falas Mas E Aqui a pessoa Do Leleco Do Carlos Magno Da Luzia Prefeito Uga Bandeiro Mas também O pessoal Do IBGE Do Instituto Tico Mendes A cada um Cada um aqui E a Fundação João Pinheiro Também E a vocês Que a gente Vinha acompanhando As preparativas Viagem Vinha aí As redes sociais Também Olha Já foram Duas audiências Públicas Essa é a segunda Tivemos lá Brasília Aqui Eu acho que também Ter um grupo De trabalho Para elucidar Muitas coisas Estão claras Primeiro Que não tem Nenhum preconceito Com os baianos Segundo Que não tem Também Nenhuma resistência Ao parque Em si Ao parque Adequado Partindo do princípio Histórico Também Que a vida inteira De vocês Foram Nessa Consciência Mineira Cultura Mineira Não só Por vontade Mas os documentos Isso É o Cade Único É a conta Do CEMIG É o Imposto De Renda Tudo Tudo mineiro Fica claro Para nós Que a gente Precisa de adequar Respeitar vocês Se você pega Qualquer convenção Mesmo em nível internacional A importância De respeitar As comunidades Quem fala É a pessoa Que fala por ela É a pessoa Então E tinha Uma expectativa Nossa Que fosse simplesmente Um erro de cartografia Parece-me que isso Não é Um erro cartográfico Por isso que Então Acho que então A gente tinha que Veja bem Tinha que fazer Um grupo de trabalho Também mais nosso Até Porque se se elucidar Nós vamos fazer A pior coisa O que eu nunca Gostaria de fazer Que é um projeto De lei Lá na Câmara Para mudar O limite do parque Por que Que isso é ruim Porque Quando a gente Faz isso De uma maneira Tão justa Por vocês Levanta um oportunismo Na Câmara Numa conjuntura Ainda ruim Péssima Que está Que outros oportunistas Vão tentar também mudar Aqui está claro Que é uma região Totalmente antropizada Que é uma região Que é de produtores Não é Então Não cabe ali Não tem característica Para ser parque Então Houve um erro Se não houve um erro Cartográfico Houve um erro De deixar Essa área Dentro do parque Quando delimitou A área do parque Agora Mudar por lei Cabe a gente Fazer isso Em nível federal A gente pode fazer isso Mas Era o ideal Não é Vocês entenderam Não era Mas nós vamos fazer Se a gente Se chegar aqui O problema Então não é cartográfico Não tem equívoco Que teve do IBGE Nós vamos fazer E arriscar O risco é esse Nós fazemos A gente faz justiça Com vocês No aspecto Mas levanta A possibilidade De fazer injustiça Com outros parques Não Não Porque Ah é porque Então É uma estrada Por outras situações Que não são justas Como é a de vocês Aí eles vão querer Colocar emenda No projeto Para mudar Outros parques Vocês entenderam Porque uma lei federal Eles podem mudar Um parque lá no Paraná Ou lá no Amazonas Qualquer outro lugar E vai enfiando ali Então acho que Esse é o desafio Que está Por isso que um grupo De trabalho Que a gente conseguisse Porque não é mudar Mas de qualquer maneira Isso resolve A questão do parque Mas não resolve A divisa Vocês entenderam? Porque a divisa Tem que ser também Da Assembleia Da Bahia Com Assembleia de Minas Então acho que É esse grupo Que vai De maneira bem Objetiva A gente Priorizar isso É o apelo Que eu faço A nossa equipe Também de assessoria De debruçar Sobre isso Em tempo recorde Eu manifesto Aqui ainda O meu apelo Ao Instituto Chico Mendes De não colocar restrições Às atividades De não colocar restrições De não punir Eu acho que Eles já estão Psicologicamente punidos Entendeu? De não impor As restrições Acho que houve Já uma Essa fala Lá em Brasília De não ter Essas restrições Porque a vida deles É produziva Imagina Uma conjuntura Que a gente está Ter que reassentar Acho que Isso não está No radar Assim Mas acho que Então cabe a gente E aí É o nosso apelo Ainda A IBGE O João Pinheiro Nosso apelo Também aqui De a gente Priorizar Essa situação São mais de 90 famílias Deve chegar Mais de 300 pessoas Mais de 300 pessoas Que estão Nessa situação E parabenizar E parabenizar Os jovens Agricultores Por isso Que nós Podemos estar Respirando Quando a gente Vê jovens Que estão Nessa luta Então isso Significa que Nós vamos ter Segurança alimentar Não só agora Mas no tempo Futuro também Agradecer Aqueles que lutam E aquelas que lutam Por permanecer Na roça E criar condições Dignas Para permanecer Na roça E para os netos Misnetos Tetra netos Vocês Não existe Ninguém na cidade Se não tiver Quem está lá na roça De domingo É domingo Quem tira leite Não tem folga De domingo Não Então não tem Pode ser o dia mais santo Ou uma sexta-feira A paixão Tem os trabalhos Na horta E com as criações Então é um sacrifício Enorme E ainda tem que Largar seus afazeres Para estar Nessa luta Então conte conosco Nós não vamos Deixar essa luta Não vamos deixar Essa luta Só vamos deixar Depois quando a gente Poder ir lá E tomar uma cachaçinha Lá Que vocês produzem Uma banana E aí nós vamos comemorar Está bem? Conte conosco Obrigado 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 Padre João Sua chegada também É esse compromisso Da Câmara E da sua liderança Nesse processo Eu leio aqui Os requerimentos Que serão aprovados Somente na próxima Reunião da nossa comissão E a gente passa As considerações No máximo De dois minutos Para cada um Inclusive o IBGE Aqui a Fundação João Piero na mesa E o ICMBio A representação A gratidão a vocês Diferente das demais Empresas que mandaram Justificativa Ao nosso entendimento Equivocadas Porque a CEMIG Tem luz E a CEMIG Não está na Bahia E também A gente está aqui Pedindo que possam Contribuir Então o IBGE Daqui a pouco Também Vem aqui para a mesa Tem uma cadeira Por favor O Gabriel Bias Fortes Para também Suas considerações Antes de mais nada Gostaria de registrar Então Que os deputados Que subscrevem Leleco Pimentel Deputado Cristiano Seja encaminhado Ao presidente Da Fundação João Pinheiro Pedido de informações Com o mapa Com o mapa atualizado Dos municípios Santo Antônio de Jacinto E Santa Maria do Salto E o histórico Das alterações Na divisa Entre os municípios E o município De Guaratinga No estado da Bahia Também Que seja encaminhado A Secretaria Especial De Assuntos Federativos Da Presidência da República Pedido de providência Para que seja revisto O decreto 11 De junho De 2010 Que crie o Parque Nacional do Alto Cariri Divisa entre estados Da Bahia e Minas Gerais Cuja delimitação Estaria Abarcando As comunidades De Pachés E Corpo de Santa Maria Tradicionalmente Autorreconhecidas Como pertencentes Ao município mineiro De Santo Antônio de Jacinto Requer ainda Seja encaminhado Ao referido órgão As notas taquigráficas Da segunda reunião Extraordinária Desta comissão Que teve por finalidade Debater a incorporação Do município de Santo Antônio de Jacinto Ao estado da Bahia E ao projeto De manejo Do Parque Nacional Do Alto Cariri Coordenado pelo Instituto Chico Mendes De Conservação E Biodiversidade E Sembio Também Que seja encaminhado Ao presidente Da Fundação João Piero Pedido de informações Com cópias De certidão Certidões Territoriais Das comunidades De Pachés E Comunidade de Santa Maria No município de Santo Antônio de Jacinto Também Aqui a nota taquigráfica Que faz questão De registrar Todos que tiveram assento Nesta mesa E que foram convidados E por fim Que seja Formulada A manifestação De pesar Pelo falecimento Do Antônio Pereira Dias 99 anos Da comunidade do Corpo de Santa Maria E Santo Antônio de Jacinto Por fim Ah Eu não achei aqui O requerimento Da criação Da comissão Gabriel foi convidado Para a mesa Porque pediu a mesa Enquanto aqui As considerações finais Vêm à mesa A gente vai aqui Promover O O O requerimento De criação Da comissão Ao presidente Da Assembleia Nós vamos fazer o seguinte É no máximo Para dois minutos Porque nós temos aqui Uma questão De limite físico Mas também De dizer Que todos tiveram A oportunidade E o tempo Que pediram Então eu peço Ao representante Do ICMB Que possa tecer As suas considerações Então Na verdade Eu vou tentar Responder Foram muitas perguntas Eu peço Que seja dentro do tempo Em consideração Ao número de pessoas Para falar Vamos tentar aqui Falar Bom Quero dizer Deputado Leleco Primeiro que nessa ideia Na sua fala mesmo Da comunidade Fazer parte Do processo Do plano de manejo Do parque Eu acho que a gente pode considerar Que isso já está acontecendo Porque muitas pessoas aqui Inclusive tiveram Na oficina Do plano de manejo Tiveram inclusive Algumas críticas À oficina Que eu acolho Sinceramente Levo Para a gente Melhorar Mas a gente pode considerar Que Que esse fazer parte Está acontecendo E que parece que Tem uma coisa boa aí Que foi surgir Esse mapa do parque Para fazer Essa Jogar luz Nesse processo De que as comunidades Estão Pelas cartas Oficiais Na Bahia Embora Elas Se reconheçam E tem Motivos E provas Para demonstrar Que são mineiras Então eu agradeço Muito Padre João Sua fala E falo assim O ICMB Está disposto A encontrar Uma alternativa Que não leve Para um processo De desafetação No Congresso Como você falou Agora Eu também Não gostaria De passar Uma ideia Que É uma coisa Simples O Ricardo Falou aqui Da tese Todo mundo Tem um ponto De vista Então tem uma tese O decreto Fala assim O parque É no município De Guaratinga A divisa É com a Bahia Logo Se a divisa Mudar Essa parte Automaticamente Deixa de ser parque Eu tenho uma tese Diferente Eu tenho um entendimento Diferente Até foi o Carlos Daniel Falou que o presidente Do ICMBio Disse Não Se sai de mim Eu não vou Desautorizar o presidente Eu estou abaixo dele Na hierarquia Mas então assim Para não colocar Como uma Posição Definitiva Eu acho Que merece Um estudo Mais adequado Que um grupo Jurídico E técnico Se debruce Sobre a questão Mas eu fico Com receio De passar assim Está óbvio Que a Minas É só fazer Uma revisão Cartográfica Não vai precisar De fazer lei Não vai precisar De fazer plebiscito Como foi dito Pela representante Da fundação João Pinheiro Que o ICMBio Vai simplesmente Reconhecer Porque Não que eu Não gostaria Que fosse assim É porque eu acho Que não é assim Eu tenho outro Entendimento Com respeito A tese Porque imagina Se Guaratinga For emancipada Uma parte O parque Vai diminuir Se Guaratinga Mudar de nome O decreto Está escrito Que o parque É em Guaratinga Mudou o nome Da cidade O parque Vai deixar De existir Não Então Vai valer Os limites Daquele dia Que ele foi criado Quando o limite Bahia-Minas Era aquele Por mais que na prática Não fosse É assim que eu estou pensando Não estou dizendo Que eu estou correto Mas é uma outra abordagem Que serve Para ter mais Cuidado E mais Vamos dizer assim Disciplina até Nessa revisão Para não achar Que é simples Daqui a pouco Ter frustração Porque eu não estou vendo Assim Que Simplesmente A retirada De Minas É o reconhecimento Dessas comunidades Quanto mineiras Que eu não acho Também que vai ser Um processo tão simples Mas que esse processo Em si Vai desafetar Eu não acho Mas Eu reconheço Que é uma tese Totalmente digna De crédito E que a gente Pode conversar E tentar fazer valer Seria melhor Muito melhor Do que um processo De desafetação Que é perigoso E aí é longo mesmo Porque é o Congresso Nacional Alguém perguntou Neste Foi o Devaí Não dá para Concluindo Apartar Parque As coisas lá Pode ser multado Pode ser multado Embargada Mas pode ser pedido Autorização E nessa circunstância O ICMBio pode dar autorização Eu repito o que eu falei No início O ICMBio consegue conviver Com essas comunidades Sendo parque e comunidades Sendo mineira ou baiana Não importa Pode ser por pouco tempo Porque daqui a algum tempo Vai desafetar Pode ser por pouco tempo Porque daqui a algum tempo Vai indenizar Pode ser por muito tempo Que as comunidades Vão ficar lá E o parque também Tem várias alternativas Hoje De convivência Harmônica É fácil? Não Mas existem sim E o ICMBio está disposto A lançar Das melhores alternativas Para a conservação E para a comunidade Muito obrigado 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 inclusive Pela dedicação e tempo Frederico Drummond Martins Coordenador regional Do Instituto Chico Mendes De biodiversidade O assunto vai para frente Mas queiramos aqui dizer Que há discordâncias E que nós vamos trazê-la Para o aspecto técnico Para que na política A gente tenha Uma apresentação O mais rápido possível Desse tratamento Gostaria de pedir A funda O IBGE Poderia o IBGE Aqui também fazer As suas considerações Oi 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 Gente Primeiramente Bom dia Boa tarde a todos Agradecer o deputado Leleca Agradecer o deputado Padre João O presidente Da Da comissão também Que já se retirou A gente do IBGE Inicialmente A gente ia só A acompanhar Para escutar Para acompanhar mesmo O andamento da discussão Mas só para não deixar A dona Ariassi E o colega Perdão Esqueci o seu nome Telvair Telvair Sem resposta A gente optou Só para falar brevemente Primeiramente Parabenizar a comissão Parabenizar todos Que falaram A plateia A plateia que veio aqui O pessoal que veio de longe Eu sei que é desgastante Fazer uma viagem E como IBGE A gente Tal como a pesquisadora Aliane falou A gente tem de obedecer O espaço Que é O espaço formal O que é legal E a gente tem Não só em Santo Antônio de Jacinto Mas em outros locais Também No Brasil E que está no mundo Talvez assim Um descolamento O que é o espaço formal E o que é o espaço vivido O espaço vivido É o que vocês vivem Vocês estão Independentemente Se a propriedade De vocês está No estado da Bahia Ou de Minas Vocês têm uma vivência Vocês têm uma questão De pertencimento Questão de identidade E ela é justa O IBGE Ele não questiona Essas questões De pertencimento Essas questões Do espaço vivido Mas Como um órgão Como um órgão federal Como um órgão Do serviço público Nós somos obrigados A seguir a lei A seguir o que é O espaço formal E às vezes Ele vai Ele se Ele descola um pouco Do espaço vivido Que é o que vocês estão relatando Durante toda a manhã Então A questão Do específico Já respondendo A pergunta Para não me delongar É a questão Do recenseamento Cada censo A gente tem Um incremento tecnológico Que nos permite Se aproximar Cada vez mais Do que é o espaço formal A divisa é aqui Então aqui é Minas Então vai ser Um recenseador de Minas Que vai atuar Aqui é Bahia Então vai ser um recenseador Da Bahia Que vai atuar Então cada censo Que passa A gente tem Esse incremento tecnológico Que nos permite Se aproximar cada vez mais A esse espaço Que é formal Perfeito? E só reiterando Gente Em nada Deslegitima Qualquer pleito De vocês Em um ambiente democrático A gente sabe Que o espaço vivido Ele não vai Sempre bater Com o que é O espaço formal E o IBGE Não questiona isso Isso precisa ficar bem claro E na questão Do espaço formal Que a gente precisa Talvez esclarecer É que a gente Sempre seguiu Tal como a pesquisadora Leandra Pontou A gente sempre seguiu A lei Então o limite O IBGE não mudou O limite de cá para lá Não significa Que ele não possa ser Será que a gente Pode ter Uma verificação Alguma coisa? Claro que pode A questão que não envolve Também só o IBGE de Minas Não envolve só A Fundação João Pinheiro Envolve também Órgãos da Bahia Envolve também Esfera Federal Então é um procedimento Mais complexo Perfeito? E agradecer novamente A comissão A agradecer Aos presentes Parabenizar vocês Que vieram de longe Para pleitear Um direito que é justo E boa tarde Vou agradecer a todos Obrigado Gabriel Bias Fortes Também representando o IBGE Assim como o Luiz O fizeram Nós estamos aqui Recebendo também O deputado Carlos Henrique Que faz questão também De vir aqui Cumprimentá-los Eu vou passar a palavra Que ele possa fazê-lo Seja bem-vindo Temos Nós estamos na Pode ser Então está bem Então nós vamos ouvir aqui A representante Ou os dois representantes Rapidamente Nas suas considerações Da Fundação João Pinheiro Considerações finais Sim E se puder também Prevendo algum encaminhamento São bem-vindos Sim Quando nós falamos A respeito de plebiscitos Eu estou falando Para o pesquisador Lá do ICMBio Nós falávamos A respeito Da regulamentação Que precisa ter Em relação Ao artigo constitucional Número 18 Que fala sobre Criação Desmembramento Incorporação E fusão De municípios Então Um dos dispositivos Que precisa ser Regulamentado Para que haja Alteração De limite Municipal É disso Que eu falava É o dispositivo Do plebiscito Não diz respeito A demarcação De parque Tal que isso Não é da nossa Atribuição Então era só mesmo Esse esclarecimento E eu digo o seguinte Eu continuo Defendendo Até porque A gente precisa Dessa lei Para poder trabalhar Se nós não tivermos Lei Que diga Qual é um limite De município Quando chegam Empreendimentos econômicos E no caso Vocês também Vocês são uma comunidade Que estão envolvidas Com essa questão Do amor ao lugar O espaço vivido Como disse o nosso colega Aqui Mas também Ficou claro isso Há questões econômicas Fundamentais Que garantam A sobrevivência De vocês Quer dizer Quando Qualquer órgão Tiver que Atribuir Ao pertencimento Municipal Tem que ter uma lei É uma norma E isso Eu insisto É uma conquista social E era isso Obrigado Obrigado Aliane Maria Mota Baeta Pesquisadora Em ciência E tecnologia Da Fundação João Pinheiro E representando A Eleonora Cruz Santos Assim como O Éder Coordenador De formações Territoriais Da Fundação A quem eu convido Para fazer Sua consideração Final Presidente Exercício Deputado Leleco Eu quero Agradecer O convite Feito A Fundação João Pinheiro Essa Essa é uma Atribuição Exclusiva Da Fundação A demarcação De limite Municipal Não só Municipal Também Como Distrital Em nome Do presidente Da Fundação João Pinheiro Nossos Agradecimentos E colocamos A Fundação João Pinheiro A disposição Para dirimir Qualquer Dúvidas Que porventura Possa existir Acerca De limites Municipais Territoriais Nós Desde já Agradecemos A presença E pedimos Que vocês Nos ajudem Quando da composição Do grupo O mais rápido Possível Indicar qual Representante Junto ao presidente Para darmos Essa celeridade E como vocês Já estão aqui Não custa pedir Que vocês Possam promover Esse estudo Porque vai nos ajudar Vindo da Fundação João Pinheiro A celeridade Para a resolução Desse caso Que todos puderam Aqui Com os ouvidos Atentos Generosos Ter com cada um E cada uma Que trouxe aqui O seu histórico E também As contribuições técnicas O presidente Da Câmara Também Da nossa querida Santo Antônio do Jacinto Para suas Considerações Obrigado mais uma vez Pela oportunidade Agradeço A todos vocês Que se preocuparam Em estar Nos defendendo Pois defendendo O Corpo de Santa Maria E Pachez Comunidade E está defendendo O município De Santo Antônio Também Agradeço E parabenizo Aos moradores Das duas comunidades Aqui presentes E quero dizer A vocês Como Presidente da Câmara Falo em nome Dos vereadores Estamos com vocês No que precisar Estamos à disposição Da comunidade Estamos juntos Nessa luta E pode contar Conosco sempre Muito obrigado Nós agradecemos E registramos Seis vereadores De Santo Antônio Jacinto Presente Vocês ficam de pé Só para a gente Agradecê-los De fato Vocês podem até Fazer uma ata Da Câmara Aqui mesmo São maioria Então agradecemos Uma salva de palmas Para vocês Eu passo a palavra Para suas considerações A nossa vice-prefeita Luzia Que é também Presidente Do Sindicato Dos Trabalhadores Rurais De Santo Antônio Jacinto Quero agradecer O projeto Junto para Servir Padre João e Leleco Por acolher Essas duas comunidades Em especial Leleco Cada lágrima Que foi derramada Aqui hoje Nesse plenário Minha gratidão E eu quero fazer Uma pergunta Para o Frederico A gente sabe Da complexidade Do assunto Abordado Aqui hoje Pode ser Como você disse Que não vai ser fácil Sabemos disso Mas não vamos Fugir à luta Vamos estar Juntos A comunidade Córrego Santa Maria Ipachés Sindicato Dos Trabalhadores Vamos estar juntos Até o final Nessa luta Vencendo ou não E uma outra E uma outra questão Uma outra pergunta Que eu quero trazer Aqui É a seguinte Falam-se Que pode haver Essa convivência Entre parque E agricultores Sei disso Mas até hoje Foi falado Os agricultores Não vão sair Das suas propriedades Vai haver Aí ao mesmo tempo Vai haver Uma regularização Fundiária Dentro do parque Nós sabemos O que significa Essa regularização Fundiária Dentro do parque E até hoje Não foi trazido Para a comunidade E para toda a sociedade De Santo Antônio Qual é a categoria Do parque mesmo Que está abrangindo As duas comunidades Que nós gostaríamos de saber Qual é a categoria Do parque Eu vou passar As considerações Ainda Talvez se some mais Alguma palavra E nós damos a oportunidade Frederico Eu quero Quero solicitar Que os representantes Das duas comunidades De Pachés E de Santa Maria Possam também Fazer as suas considerações Finais Com a mesma sinceridade Que estiveram presentes Aqui ouvindo Nós também os ouvimos Nesta legítima defesa Que aqui fizeram Das duas comunidades De seu povo Primeiramente Gostaria de agradecer A Deus Por estar aqui presente E nos dar essa oportunidade De estar aqui Nos defendendo Porque Essa jornada Vai ser longa Igual está falando aí Mas no final Nós queremos sair Vitoriosos Gostaria de agradecer Também o padre João Deputado da Leque Que empenhou nessa causa E está conosco aí E todos os vereadores Prefeitos Da nossa cidade Santana do Jacinto Que veio também Nos prestigiar E dar essa força Esse apoio E o principal Que é vocês Pessoal da comunidade Santa Maria E Pachés Que deslocou de lá Para vir aqui Nos prestigiar E lutar Uma causa Que é para todos É isso É meus agradecimentos Obrigado Bom pessoal É O que eu gostaria De agradecer Aqui O deputado da Leque O deputado federal Padre João E aos outros deputados Que presentam nessa mesa Eu queria dizer Para a comunidade Pachés Como eu sou representante Que esse representante Chamado-se de louco E de doido E de depressivo Vai estar com vocês Para qualquer luta Estarei lá Estarei presente com vocês Em qualquer lugar Eu disponibilizo A qualquer dia A qualquer hora Para estar com vocês Porque eu sei A luta de vocês No dia a dia Como falamos Nós somos produtores Pequenos E que trabalhamos Na ponta da enxada Da força e do facão Lá ninguém se prova Que nós trabalhamos com máquinas Para destruir o meio ambiente Ou muito menos Jogar veneno Para afetar as águas Aqui O Instituto Chico Menos E a Sembio Eu quero dizer Poxa vida Se a lei Não foi implementada Ainda dentro do parque Para que tanta restrição Sobre os nossos produtores Restringir Os nossos produtores A fazer Associações Eu creio que seja Um absurdo De autoridade Eles estão Eu acho que No meu entendimento Sim Um abuso De autoridade De uma lei Que nem foi implementada Ainda Eu creio que Se quiser conversar Com a comunidade Estaremos lá Para conversar E Agradecer também Meus colegas Agradecer aqui Imensamente Toquinha Leza Teve muito emocionado Aqui Dema Dona Dona Lúcia Olha Dona Lúcia A senhora É sensacional Fenomenal Um aplauso Para Dona Lúcia É difícil A senhora Daquela idade Sair Da sua comunidade Do seu lar Do seu marido Também idoso Para vir participar Dessa audiência É muita boa vontade É muita vontade De querer E peça a luta Muito obrigado Dona Lúcia Nossa Se alguém tivesse levado o microfone ali a ela A gente receberia essa bênção juntos Rapidamente A senhora dá essa bênção Desse testemunho aí A todos Fala o nome dela direitinho Então eu queria dizer assim Que em nome de De todos os meus companheiros Da comunidade De Pachés e Corpo de Santa Maria Eu vim representar aqui Eu sou avó Representar todas as avós Que ficaram lá chorando Eu particularmente Já chorei muito Não chorei em público Mais particular E as outras avós Elas também Elas também precisam de paz Elas precisam de tranquilidade Elas precisam viver lá E elas querem acabar A vida física delas lá Por isso eu também peço Por isso eu também peço Que nunca faça isso com a gente Porque a gente já tem sofrido E está sofrendo E a gente quer viver lá E a gente quer viver lá E a gente quer viver lá Com a graça de Deus E eu também quero Parabenizar a Luzia Porque ela está aí À frente de tudo Se não fosse ela E sua assessoria E todos aqui Eu quero agradecer Os que me auxiliou Foi grande Companheiro Divertimos muito Na estrada Graças a Deus Nós sorrimos muito E por isso Cheguei aqui Eu não fiquei cansada Graças a Deus Estou bem Até agora Que benção Quero levar a vitória Para cá Só perde a luta Quem não? Luta Só perde a luta Quem não? Luta Nosso querido prefeito Uga Bandeira Para as suas considerações E o nosso agradecimento Pela presença de vocês Bom, gente Em primeiro lugar Mais uma vez Cumprimentar aqui O ilustre Deputado estadual Carlos Henrique Ele que tem feito Muitas coisas Por nossa cidade Pelo nosso município Agradecer Também o Leleco Padre João A Luzia Que sempre Entrou aí À frente dessa causa Eu queria dizer Que é muito emocionante Uma senhora Talvez Eu não sei Com quase 80 anos Fazer uma viagem Como essa Defendendo os seus direitos E se existem direitos Existem deveres Nós vamos lutar Pelos direitos Dessas comunidades Existe direito Para o parque Para o Estado Existe direito Para o Brasil Acho que nós também Temos os nossos direitos E se esses direitos Prevalecer Nós vamos fazer Prevalecer Para defender a causa Dessas comunidades Muito obrigado Que Deus abençoe a todos Obrigado prefeito Hugo Rapidamente Mais um minuto Aqui para talvez Responder A nossa vice-prefeita Frederico Do ICMBio Luzio Obrigado Obrigado pela pergunta O parque É de uma categoria Muito restrita Ele é considerado De proteção integral Então Entre as unidades Que a gente tem É por isso que A gente está falando A verdade Agora A gente pode sentar E ter algumas ideias Essas As minhas falas aqui Espero que elas Não sejam recebidas Com Com uma desmotivação Ao contrário Espero que minhas falas Sirvam para Motivar É só para enxergar Um outro ponto de vista Que tem possibilidades Apesar de ser De proteção integral Nós temos vários Parques nacionais Assim como o Alto Cariri Com comunidades dentro Com os direitos Garantidos Porque eu concordo Com o prefeito Se tem conflito De direito Não pode ter um maior Que o outro O direito das comunidades Tem que ser preservado Tem que ser protegido Também Assim como o direito Ao meio ambiente saudável Então nós temos O parque da Serra da Canastra Por exemplo Como exemplo Temos o parque Do Monte Pascoal Por exemplo Temos até a Rebio Mata Escura Que é mais restrita ainda Lá no Jequitinhonha Do que um parque Tem uma comunidade Quilombola lá dentro Que os direitos São reconhecidos Então Existe possibilidade Mas não é a única Podemos construir juntos Alguma outra Nós queremos E vamos construir No GT Questões que são afetas A defesa da casa comum E nós não tiramos aqui A proteção E nem a importância De ser bebido O que nós queremos É que a nossa comunidade Circunscrita a Minas Gerais Seja de mineiros e mineiras É isso que está aqui Eu peço então Que nosso querido Companheiro também Deputado Carlos Henrique Possa aqui fazer Essas considerações Que é também Um acolhimento Ao povo de Santo Antônio de Jacinto E seja bem-vindo Que bom que veio Obrigado Obrigado Deputado Na pessoa do Tazim Eu quero dizer Das minhas desculpas Por chegar tarde Mas foram Várias agendas hoje Ao mesmo tempo Agradecer Os 1073 votos Que lá tive Nessa última eleição O carinho que nós temos Pela cidade Não é de agora Já é antigo E é conhecido Por muitos de vocês Me integro a essa luta De direitos A essa luta que O que me traz mais tranquilidade É saber que nós temos Por parte do governo federal Teremos Uma atenção muito especial Neste assunto Que é caro para todos nós Eu sou membro Aqui na Assembleia Da comissão Que trata dos assuntos Municipais Além da Assembleia Também Eu sou vice-presidente Na Unali Dos assuntos Também que tratam De questões Municipais De desenvolvimento Municipalista Então Além da esfera Estadual Da esfera Local Regional Federal Nós vamos levar Essa discussão também Para a Unali Que é a União Nacional Dos Legislativos Sempre Todo o braço Todo o apoio Importante Que nós tivermos Nessa causa Ele será sempre Muito bem-vindo Portanto Eu me integro A esse grupo De trabalho Veio ao CGT Eu quero fazer parte dele Também Me unir A esses deputados Que trazem Este assunto Para a Assembleia De Minas Que é a casa do povo É a casa do acolhimento É a casa do debate Eu sou casado Com uma baiana Mas nós estamos aqui Tratando dos interesses Dos nossos Irmãos mineiros É ou não é verdade? Que vieram De muito longe Santo Antônio Não é logo ali É longe demais Mas eu estou envergonhado Até porque eu conversava Aqui com o Magno Eu falava para o Magno Magno, eu estou cansado Hoje eu estou Exausto E aí vem ela ali Com toda a sua Mansidão E sabedoria E diz que está Ativa Forte Não se sente cansada Então as palavras da senhora E as suas lágrimas E as suas lágrimas também Para nós Vitamina É uma energia Muito boa Para que a gente Possa estar integrado A vocês Nessa luta Nessa discussão É a nossa obrigação Enquanto parlamentar Defender esta causa justa E quando O membro do ICMBio Traz essa esperança Para a vida Tudo tem jeito O que a gente Tem que ter É boa vontade Quando a gente Encontra Boa vontade Aquela máxima Vontade política A gente Encontra Caminhos Para tudo E a gente Já viu Tantos absurdos Acontecer Tantas soluções Que a gente Via perdida Mas porque Houve uma vontade Houve alguém Que deu o grito Houve alguém Que se preocupou Houve alguém Que uniu forças Houve alguém Que de fato Não economizou Tempo Distância Vontade Sua capacidade De influência De interlocução Então Acho que Nós temos aqui Três deputados Que tem esse perfil De luta Tem esse perfil De sensibilizar Com as causas sociais E nós vamos lutar Juntos Para defender O interesse Dessa comunidade Lá em Santo Antônio de Jacinto Então Eu me despeço Aqui Reiterando O meu compromisso Renovando Os meus votos Com a cidade E vamos lutar Nessa causa Acredito muito Na sensibilidade Dessa instituição Tão respeitada Que é a ICM Bill E nós vamos tratar Esse assunto Como já foi tratado Pelo deputado federal Padre João Lá em Brasília E eu acredito Que é um dos principais Interlocutores Nosso Em Brasília Porque lá é que vai se dar A solução Desse problema Não é aqui Na Assembleia de Minas A gente dá voz ao povo A gente traz aqui Esse espírito de luta A solução está lá E como o governo federal Que lá É sensível Às causas sociais Nós vamos encontrar Esse caminho Que soluciona esse problema Muito obrigado Obrigado deputado Carlos Henrique Cumprida a finalidade Da reunião A presidência agradece A presença Dos parlamentares Querido padre João Do parlamentar Carlos Henrique Presidente também Cristiano da Silveira Dos convidados Do público presente Convoca os membros Para a próxima reunião ordinária Determina a lavratura Da ata E encerra os trabalhos Muito obrigado gente Na conta Na conta